Boa noite a todos, tudo bem? Bora começar pessoal? Esperar o pessoal entrar aí Tá, e depois nós vamos Vamos começar aqui, tá bom? Vou fazer os compartilhamentos aqui rapidinho também E bora começar essa gameplay hein pessoal Calma aí Vou botar aqui rapidinho, mas já volto E aí 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 Boa noite, boa noite Tudo bem Já vamos começar Vai entrar mais Mais um pessoalzinho aí Estou aqui pessoal Conforme tinha falado aí na última live que eu fiz Chegou minha placa de captura Então agora vamos começar agora com a brincadeira hein Aí dá muito bom Pelo que eu vi Deu tudo certo Não obtive problemas aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui pra monitorar E acompanhar o que está acontecendo Vou pegar aqui pra cá Calma aí que nós já vamos começar pessoal Vamos começar Vou só fazer um último compartilhamento aqui E vamos começar Ô Rodrigo Seja bem-vindo Oi mãe Calma aí pessoal Só vou colocar o O último O último compartilhamento aqui no Whats Estou tentando lembrar como é o nome do grupo Cara O grupo de compartilhamento dos amigos aqui Opa Muito obrigado a todos aí hein pessoal Valeu pai Tentando achar aqui Vem pessoal Vamos começar Eu não achei aqui mas Sejam todos muito bem-vindos hein Muito obrigado Vamos lá Vamos na história Eu já comecei Porém nós vamos começar um novo jogo Tá Vamos no moderado mesmo Não tenho muita experiência com o jogo Então vamos lá Vamos começar Poderado Tá E vou mudar Mas eu quero iniciar Vamos lá pessoal Muito obrigado a todos que estão aí tá Pessoal não esquece de curtir Compartilhar Ajuda muito aí O pessoal tá conhecendo nosso trabalho Aquilo aí Ok né Olha a língua travada aqui Pessoal o som tá muito alto Como é que tá o som pra vocês Entre o som do jogo e a minha voz Eles vão falando aí E eu vou Tendo uma noção Cara não achei a live aqui do Ô mãe Obrigado pelas estrelinhas Muito obrigado E vamos continuar aqui Carregando ali Aí vocês me informam Como é que tá a qualidade do vídeo também Tá bom Olá Jogo bem esperado aí Os melhores jogos Um dos melhores não Pra mim Na minha opinião O melhor Acabou daqui Pra vocês escutarem aí O áudio Não sei o que aconteceu Era pra eu levar ela Pros vagalumes E ir embora Você atravessa meio país Com a pessoa Ela precisava achar um sentido Pra imunidade dela Acho que eu tava começando a acreditar Nessa história de cura Ou então eu só queria ajudar ela Aí a gente chegou Achamos os vagalumes Graças a ela Eles iam mesmo Produzir uma cura Tá explicando sobre o final do primeiro jogo Tá pessoal O que você tá fazendo aqui Não vou deixar você levar ela Ela é o futuro Pensa em todo mundo Que vamos salvar Caramba Joel O que você fez Salvei ela Aí pessoal Deixa eu só passar essas imagens Eu vou falar pra vocês Um resumo do primeiro jogo Pra quem não conhece Obrigado Julio Muito obrigado aí Pela curtida Tá Obrigado a todos Vem meu anjo Tá tudo bem Tudo bem É a saída Não deixe ele fugir Caralho Essa Essa é foda O que a Ellie sabe Falei pra ela Que só fizeram os exames Eu falei Que a imunidade de termos servia E ela acreditou Não falou nada Não falou nada Obrigado a todos Melhor a gente voltar Beleza pessoal Daqui Eu acredito que acabou A cena Em resumo Do Desse The Last of Us Pro pessoal se inteirar É Muito top Rodrigo Muito top Em resumo Disso aqui O mundo era Antes de ter a pandemia Teve um vírus Que Quando contaminava as pessoas Eles viravam Quase um zumbi Vai Ele era contaminado Virava tipo de zumbi E toda a população Que era Que era mordida Eles ficavam infectados Entendeu E Vou trocar aqui Olha o gráfico Pessoal Todo mundo ficava infectado E Ele antes da pandemia Que ocorreu Ele tinha uma filha E no meio do processo Da fuga Ela acabou morrendo Mas Passaram uns bons anos Ele virou Um Traficante Um traficante de drogas E No meio de uma busca Lá pra Recuperar umas armas Que ele tinha Ele encontrou O pessoal do Vagalume Que é uma organização Terrorista Assim por dizer E queriam que ele levasse Uma menina Pra Pra base deles Eu não lembro A região Eu não lembro se era Washington Onde que era Tá E Com o tempo Ele descobriu Que ela era Ela era infectada Mas ela não tinha Ela não se transformava Ela era Ela era imune Aí durante o jogo Eles passam por vários lugares Várias situações E no final do game Eles descobrem Ele descobre Que Pro pessoal pegar a cura Eles tem que matar ela Tem que tirar Uma membrana lá Que tá no Cérebro dela E aí ele iria morrer Então ele por escolha Por gostar dela Por pegar afinidade com ela Acabou Acabou pegando E salvando ela Aí a história já se passa Começando agora Um tempo depois Eles se estabeleceram Esse aí é o irmão dele Vim numa Uma cidadezinha Tá E aí já Eu acho que é Quatro ou cinco anos Após O primeiro Que acontece Isso aqui Beleza pessoal Como é que tá o som Pra vocês O som do jogo A minha voz Tá legal Como é que tá Se puderem me dar Esse feedback Eu agradeço muito Vão Vamos lá pessoal Vamos seguindo Olha pessoal Olha a qualidade do jogo Cara As cenas Olha O ball batendo Os detalhes em si Vamos lá Opa Como é que eu tô meio galocego De olho aqui Aí Tamo chegando agora Eles tem uma base Numa hidrelétrica Pessoal Criaram tipo uma cidade Uma fortaleza Os animais Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Aqui já Tá pessoal E a história Desse jogo aqui É muito interessante Pessoal Não fui tão longe Assim Aí Gério O que você achou Dos gráficos Cara Da placa Fala aí Relaxa Deixa comigo Vai na frente Certeza Aham O Nutri Valeu primo Mandou um gankzão Pra gente Aí Estamos aqui Pessoal Muito obrigado A todos Estão fazendo A live Deixa eu ver As parte 2 Beleza pessoal Muito obrigado A todos Que estão aí Obrigado Alisson Valeu pessoal Muito obrigado Te vejo depois Estamos aqui Com The Last of Us Parte 2 Beleza pessoal Lançou aí Algumas semanas Estamos trazendo Aqui pra vocês Ok Muito obrigado A todos Por estarem aí Pessoal Quem puder Curtir Compartilhar Quem não for Seguidor Puder seguir Ajuda muita Gente Lembrando Que estão Com as Metas De seguidores Se atingirmos 500 seguidores Vou pagar Promessa Vou me vestir De mulher E a Angelina Vai aparecer Aqui Pessoal Bora seguir Continuar Aqui mais Uma cena Valeu Tiago Muito obrigado Muito obrigado Ó lá O Diogo Chegando Tá Deixa rolar a cena Aqui depois eu falo Tá pessoal Cacete Você quase me mata Do coração Eu bati na porta Mas E aí E aí Que foi Joel Só queria te ver O pessoal Tá Sabe falando De como você É impressionante E Como tá sendo Prestativa Que bom É O Tom e eu Saímos um dia Desses E aí Ele Me contou Uma piada Que me fez Lembrar de você Era Ah troca Agora eu esqueci Tinha a ver Com o relógio Como é que é Joel Já tá Meio tarde Eu tenho que Acordar daqui Umas horas Ah é Eu sei Eu sei Eu já vou te deixar Em paz Eu só Vamos lá Quero te mostrar Uma coisa Espera só Um segundo O que é isso? O pessoal Chama isso aqui De violão Palhaço Quer ouvir um negócio? Tá bom Beleza Me promete Que não vai rir Aí Eu não vou rir Não vou Vamos tocar um violão aqui Vou confiar em você Vamos lá Vamos tocar Pessoal Opa Vamos lá Vamos lá Aí pessoal Eu tinha prometido Para ela Que ia contar I ever were to lose you I surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you and me Valeu Martinelli E o Loupamentos Muito obrigado aí Pela curtida Tá aí Então Não foi horrível Por mim tá valendo Esse é seu Não Não Não, não, não Nem sei como tocar Isso aí Eu prometi que ia te ensinar A tocar É mesmo Que tal uma primeira aula amanhã À noite Tá Beleza 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 Você Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo Valeu Grande do braço Muito obrigado Nada pra curtir Essa é boba Pois é Boa noite Tá aí pessoal Ele tinha prometido Pra ela Durante a viagem Do primeiro jogo Que ele ia ensinar Ela a tocar Porque O pessoal que tem a idade dela Mais ou menos Já tinha pandemia Então não tiveram acesso A muitas coisas Entendeu? Já não tinha Quando ela nasceu Já não tinha mais cinema Já não tinha mais nada Então Virou um mundo bem apocalíptico Então quem é mais velho Tem conhecimento das coisas Os mais novos já Não tem tanto conhecimento Mas tem bastante Cenas pessoal Quatro anos se passaram Desde aquele dia Ai merda Muito obrigado a todos Que estão aí Sejam todos muito bem vindos Ok E aí Bom dia Desculpa Eu acabei dormindo demais Pera aí que eu me visto rapidinho Disseram que o bicho pegou Depois que eu saí Eu Ela me beijou A Dina tem dessas coisas Não significou nada pra ela Tava falando da briga com o Seth Mas pera Você beijou a Dina? Ah Obrigado Beleza pessoal A gente assume o controle agora Não tá ruim Vamos dar uma Uma olhada pelos lugares Aqui pra gente ver Se achava interessante Logo de começo Já tem um Playstation 3 Fat Aqui pessoal Dá pra ver pelo close aí Ok E dá pra ver a riqueza De detalhes dos cenários Pessoal Aí ó Entrar no banheiro Dá uma olhada Se a gente achar alguma coisa aqui Acredito que não Não vai ter nada Os rebis ali As cartinhas pessoal São os colecionáveis que Vão estar aparecendo pra gente Aí mais pra frente Aí pessoal Vamos continuar O diário dela Nunca se esquece do diário Vamos lá pessoal Quadros Todos itens Todos bem trabalhados Não é nada Zoado Não deixa as coisas de qualquer jeito Faz um item E faz pra vários lugares Entendeu O diô Tô de pé Chegaram relatos De infectados ao norte Falei Mandou ele e o Tony Fazer reconhecimento Que saco É Todos Não devem ter dormido muito Bem menos que você Com certeza Cala a boca Eu já tava levantando Tava sim Pegou suas coisas Agora vamos Andar aqui pela Pela cidade Pra conhecer Só pra avisar A cidade toda Tá falando de você Falando sobre A boate lá Que deu problema Deixa eu ver se eu lembro De tudo Você beijou a Dina Ela me beijou Que fez o Seth Te chamar de Uma palavra não muito legal Bele Aí o Joe acertou ele Foi um empurrão Aí você ficou com raiva Do Joe Essa parte eu não entendi Cara Foi uma noite estranha Exato Parece incrível A Maria Quer falar contigo Olha pessoal Cadê ela? Ela sonete Personagens Tem a ver com o Seth? Sei lá Diz pra ela Que não me achou Pra ver como é bem trabalhado Olha o cenário lá As montanhas Olha pessoal Muito show de bola O jogo cara Muito bem trabalhado Mas então A gente tá de boa Né? Eu e você? Tá claro A Dina e eu terminamos Eu sei Eu só não Queria deixar você achando Ellie Tá de boa Beleza pessoal Muito obrigado a todos Tá pessoal Deu encrenca porque Logo no começo Que tá falando Sobre os dois aí Que ele tinha uma namorada Ela foi na boate E a menina acabou Beijando ela Bom Vê o cachorrinho aqui pessoal Interagir com ele Aí pessoal Dá uma boa coxada Podem ver Olha lá pessoal Detalhes da montanha As casas Tudo cara Cenários Muito Muito bonito mesmo Totalmente rico Em detalhes Tem que contar Que tem mecânica nova Vamos lá Tem bastante cutscenes Pessoal Até pra fazer O desenrolar da história Tá Vamos lá Pra 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 Pessoal Vamos andando Encontrar a Maria Agora Olha Olha Ela ali O Certo tem Uma coisa Pra te Falar Eu não Quero ouvir Nada Daquele Preconceituoso Faz isso Por Mim Vai Tá bom Certo Certo Vem cá Cévele do caralho Oi Olha Ontem à noite Eu tinha Bebido demais Sei Eu tô tentando me desculpar Maria Me disse que você e a Dina vão sair Eu Fiz uns sanduíches Tá São de carne Obrigada Céve É Bom Eu Se cuida Tá Aham Nem doeu Né Beza Que isso aí Preconceituíches O cheiro é bom Ele é o cara que falou mal delas Certeza Tá de boa Te leva até a porta Beleza Continuando aqui Aqui não vai ter Nada de interessante Vamos lá pra fora Já pra Interação Pra gente seguir Pra gameplay Logo né pessoal Quando você sair eu quero que você reveze Com o Tommy e o Joel Eles estão de guarda Tempo demais Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto A noroeste Eles vão pra lá Hoje mais tarde Toma cuidado Sabe como é? Tem muitos infectados Avistados esses dias Claro Olá pessoal Eu ia conferir as trilhas do riacho Eu vou precisar que alguém me substitua Poder visão Ellie Conhece as trilhas do riacho? Olha lá Não muito A Dina cansou de passar por lá Eu vou mandar as duas Convocou a Dina pra Resolvido então Ir juntamente com a Ellie pra Fazer a ronda, tá? Ellie A gente pode conversar? Aí ó Conversar aqui com a A Maria Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel Maria O cara gosta muito de você E eu sei que ele não ia querer A gente tá bem É? É Tá Tá Então desculpa Fica bem Valeu Olha pessoal A Maria é a líder da cidade, tá? Só um minutinho Aí tá a Dina atacando bolinha aí De neve Obrigado Ana Vitória Muito obrigado por estar seguindo a gente Posso falar com você? Seja muito bem-vinda Aí galera Tempo aqui Aí pessoal Essa é a Dina que deu encrenca no bar Que acabou beijando a Ellie Oi Oi Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite Ah tá, tá tudo bem Eu entendo Eu Eu só me senti mal Por quê? Porque Foi eu que comecei aquilo É que Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo E Ah, você tava bêbada Tá de boa Mesmo assim Eu não quero que você pense que Eu não tô pensando demais nisso nem nada Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases Tá legal É melhor a gente ir andando É Ai Que porra é essa? Eu nem tô brincando Porque você é medrosa Eu odeio tanto esse moleque Quer ferrar com ele? Pior que quero Vocês aqui pediram Boa noite tio Agora tá aí ó Vamos disputar de bola de neve Vamos lá pessoal Pegar o Pegar a bola de neve Mirar no garoto E aceitar ele aqui pessoal A gente tá no bário Otário Vou pegar aqui a bola de neve Vou te pegar a tampinha Vou ter que acertar os Os meninos aqui Acertei Vamos lá pessoal Pegando aqui Olha a brincadeirinha Pra Contrair Toma Vamos lá pessoal Vamos começar assim Pra Ali ó Vai tomar outra Vai tomar outra Do jeito que eu gosto Aí ó Vamos lá pessoal Precisa acertar mais Ô Fernando Seja muito bem vindo Amiguinho fugindo ali Aí errei Acabou Vamos lá pessoal Precisamos Estamos no placar de Seis a três Toma Toma de novo Acertei Mais duas pessoal Aí fecha Toma de novo Tem neve no seu cabelo Mais uma de novo Aê pessoal Não é justo Toma seus piolhos Aí ó Aí ó Pega ela Pega ela Não vai ficar assim hein Pessoal fazendo ronda Pegando os infectados Pra poder ter uma vida melhor Vamos continuar aqui Aí ó Vamos agora pro estábulo Pra sair da cidade Agora vai ter menos Menos conversa Menos conversa não Menos cutscenes Pessoal o som tá legal pra vocês Minha voz O som do jogo Como é que tá Qualquer coisa eu altero aqui Tá Obrigada Aí pessoal Obrigado Ah Pegar nosso Nosso pangaré aqui Muito bem Olha quem tá aqui Valeu Vamos lá Muito obrigado a todos hein pessoal Todos que estão aí Assistindo a live Vamos Pessoal bora curtir Bora compartilhar Quem não for seguidor ainda Pessoal bora seguir Ajuda muito A gente tá trazendo mais conteúdo Pra vocês tá bom Obrigado pelo feedback Brando Muito obrigado Qualquer coisa Só avisar aí Que eu faço alteração aqui Tá bom É Uma pra você Aí pessoal E outra pra você Pode abrir Calma garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa Que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Pessoal Vamos agora Fazer a ronda Agora que o bicho pega Bora Aí cagão Saiu pra um canto Olha o cenário Pessoal Coisa mais linda Bicho Ah pessoal Esqueci de um detalhe É Esse jogo aqui Foi cedido pela Bakudan Games Tá pessoal www.bakudan games Bakudan.com.br Tá pessoal Foi cedido por ele lá Então bora ajudar O nosso amigo Aí Chega o Sam Tá pessoal Joga os Zetroos aí Desde Super Nintendo Pra Tem um Nintendinho Também tá Joga os Zetroos Na maioria aí Beleza pessoal Aproveite Continuar Apresar uma personagem Nova agora Tá vendo Isso aí não foi mostrada na história ainda Só não temos ideia Do que Do que aconteceu Do porquê ela apareceu E aí Oi Tava sonhando com o quê Eu tava falando Você tava Rangindo os dentes de novo Pega as suas coisas Vou te mostrar uma coisa O que Só confia Tá aí pessoal Personagens misteriosos Ninguém sabe o que aconteceu Então vamos sair com eles aí Pra descobrir o que O rapaz Quer mostrar pra ela Vem Por aqui Sério Não tenho noção Cara Ó Aqui é o sensor Pra Escutar melhor Levantar aqui Então Vá Fez a porrada Tá aí Vamos lá Peguei o amigão Agora né Mostrar alguma coisa Pra gente Então Vamos lá Tô inquieto Você também Nossa hein pessoal Olha a área aqui Exist premier Mostrando Comandos aqui Básicos pra gente É Pode crer Acho que não vai fazer jus As histórias dele É Não Acho que não Acho que Fui deixado aqui Pelo amigo Você fez tudo isso No espuro Sim Agora vem Aí Vamos lá Se a gente continuar assim Vamos começar a viagem Já cansados Não fica muito longe Pessoal Muito obrigado a todos Pessoal Muito obrigado aí Por quem tá na live Tá assistindo Para de ser esquisito Tá me assustando Não tô sendo esquisito Vou lá Aqui Vai querendo Um bom tempo Trazer a live pra vocês Que? Não Vai chamando Ah Pra mim já deu Valeu Opa Ai Que bizarro Todo mundo é elegante Feito você Óbvio Como é que é? Olha agora pessoal É alto demais Anderson Oliveira Olha isso cara Olha a qualidade Do gráfico disso Olha Olha pra mim Abby Para de olhar pra baixo Olha o gráfico disso pessoal Meu Deus do céu Coisa maravilhosa O nome dele é Owen Veja como uma oportunidade Para encarar os seus medos Que tal eu meter meu pé Na sua bunda Abby Para de flertar Como vocês conseguiram ver O palavreado aqui Não é do Nem um pouco controlado Tá Um já tinha uma Escala de violência Já Esse aqui Cooperou um pouquinho mais É aqui? Aí pessoal A gente chegou Puta merda É uma cidade É Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes Vi uma patrulha armada Indo da cidade Pra um posto Logo ali Tem mais uns postos Entre os dois Tem eletricidade Armas E gente pra caramba A gente dá um jeito Tá bom Se ele estiver mesmo lá Como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha Confirma que ele tá lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora Ah, tá beleza Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar Sério mesmo? Tá E o que você quer fazer? Aí O que deu em você? Mas o pessoal Tá na discussão aí Que eles tão querendo pegar alguém lá da cidade A Mel tá grávida Ah Tá bom Mas não é só isso Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vira isso aqui Eles vão querer voltar A gente convence eles Né? Eu sabia que não dava pra contar com você É B Eu quero o mesmo que você Oi Mila Seja muito bem-vinda Mas não há qualquer custo Aí Não Te vejo no alojamento Aí pessoal Vão atrás de alguém Quem que deve ser, né? Vão atrás de alguém da cidade lá Pelo que deu pra ver A bichinha tá bem zangada Tá lá Aí por conta própria Ela descobriu alguma coisa Sobre o que tá acontecendo lá Se a pessoa tá lá ou não Eu vou fazer tudo sozinha Aí ó Vou pegar aqui agora Por aqui Voltar aqui por esse cantinho aqui ó Então pessoal Ela tá em busca de alguém Ela não Eles, né? Eles estão em busca de alguém Vamos agora Sobrir De quem, né? Não é aqui Eu tenho que subir ali Já vemos Vamos lá Salve Felipe Seja muito bem-vindo Muito obrigado aí Vamos continuar aqui Felipe Muito obrigado por estar seguindo Obrigadão Olha lá pessoal Ela tá querendo naquela área lá Que tá acesa Tá Vamos ver aqui ó Deitar também ó É agachado Tem várias mecânicas agora Vai ter a principal Que vai aparecer em breve aí Vamos lá Muito obrigado hein Felipe Muito obrigado por ter seguido Cara Merda Ó lá E ó Gigão Vamos ver o que ele tem aqui Tá vivo que não Vamos seguindo agora pessoal Ela achou Achou os infectados aqui Vamos seguindo Vamos lá Opa Opa Aqui Calma aí pessoal Deu uma travada aqui Ah foi Vamos lá devagarinho Olá pessoal Olá pessoal Aqui Sai Aí ó Vamos Vamos seguindo Aí Vamos lá Um quadrado aqui Pra esquivar dele Olha o top Felipão Top mesmo Cara Já se esborrachou A inteira L1 ó Pra se esquivar Beleza Agora L1 a gente esquiva Quando ele me dá a pancada Aí ó A gente pega já Aí pessoal Tem essa mecânica de esquiva Que não tinha antes Tá Olha lá pessoal Aí você evita De ficar gastando bala Sempre Aí ó O problema é que agora Vai aparecendo os amigões Direto né Aí ó Pegando o amigo Lá atrás Cuidado agora Sozinho Não dá muito risco De você tomar dano Já quando tá mais de um Você já tem que ficar Bem ligeiro Quanto a isso Acabou se machucando Vamos usar o kit médico Aqui Aí Mostrando pra gente usar O kit médico Pra se curar Já deu bom Não usamos bala Agora aqui pessoal Ligar a luz Característica Que já tinha no primeiro Agora vamos ver Se a gente acha Alguma coisa aqui Pra ver se dá bom Outra coisa que tem aqui É a coleta de itens Né pessoal É bem importante Vê se a gente já consegue Dar mais uma Olhada nos detalhes Dos cenários Né pessoal Aqui tal Como eu falei O mundo pós-apocalíptico Então já tá bem Destruído Né A gente olhar aqui Aí ó Destruído A gente vai sair Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui na frente Pra ver se tem alguma coisa Com a munição Ó Descobrir como faz Pra sair daqui Aqui bala Aí ó Vamos recarregar a arma Beleza pessoal Bora Vamos caminhar aqui Tá rastejando aqui né Tá aí Tá aí Será que deu bom? Acho que morreu Beleza pessoal Acertamos o amigo aqui Aparece ter falecido Vamos dar continuidade Chegou o caminho Com bastante Infectados Pra ajudar ela né Na verdade Jogar esse jogo É cara O jogo é bom demais Cara Lá procurando O poço De qualquer jeito Vamos entrar aqui Olha lá Pessoal na tela Mostrando Gelo Tudo Tem mais coisas aqui Acho que era álcool Nós pegamos Vira aqui nada Vamos dar uma Olhada pra ver se a gente acha Acho que é um outro ponto Da casa Tá pessoal Nós estamos agora Isso aí Munição Uma carta Vamos ver Nome é Cef Sou de São Francisco Vou chegar em Jackson Com meus dois filhos Perdemos o carro A bússola E as armas Fomos atacados Fora Fora de Reno Mataram minha esposa E o meu filho mais velho Tô tentando seguir Os mapas Mas a neve impossibilita Continuar a estrada Por muito tempo Queria esperar as tempestades passarem Mas os meninos Estão famintos Não vejo nem esquilo nenhum Já faz uma semana Não posso ficar sentado Vendo eles morrerem de fome Vamos sair na direção Oeste e Noroeste Ouvi algo parecendo Tiros vindo de lá Do outro lado Do desfiladeiro Com sorte Vamos encontrar alguém Com sorte Vai ser alguém Gente boa Por favor Se alguém ler isto Vem encontrar a gente Acho que hoje é quarta Deus te abençoe Beleza pessoal Isso aqui é uns Vai encontrar durante o jogo todo Já tinha no primeiro já Vamos correr aqui pessoal Ô Brando Muito obrigado Beleza Obrigadão Brando Vamos lá pessoal Isso aí pessoal Faça que nem o Brando aí Felipão Bora seguir pessoal Bora seguir Tá olhando Deixa eu desligar Não é aqui Calma aí Alguma parte aqui da casa Vamos ver Será que eu tenho que passar por baixo Eu acho que é por baixo Acho que é aqui Aí por aqui mesmo Tá aí pessoal Ih Tem como a gente usar o Modo escuta Tá vendo Acho que isso não quer funcionar Opa Calma aí pessoal Não tá funcionando o controle Vou já colocar ele pra carregar aqui Vou voltar pro jogo já pessoal Calma aí Controle Bora Calma aí pessoal Deixa eu pegar o outro controle aqui Isso aqui a bateria tá no osso Eu vou deixar carregando Vou pegar ele aqui Um minutinho Calma aí pessoal Vou usar esse controle aqui Agora O outro deu ruim ali Ué Vou desligar esse aqui pessoal Bora O controle não tá indo Tá de pegadinha do malandro comigo Não é possível Ah tá Aí pessoal Modo escuta A gente consegue saber onde ele tá mais ou menos tá E a gente indo com o triângulo ali Se não formos vistos Nós vamos conseguir enforcar o amigo Vamos na mãe aqui Já vimos onde ele tá Aí pessoal Quadrada a gente Faz um abate Faz um abate furtivo Na mesa ali Tá aí ó Vamos ver se tem mais alguém por aqui Não Essa parte dá pra gente explorar Muito bom Vamos continuar Dar uma pesquisada aqui Obrigado Seja bem vindo Thalita Vamos lá pessoal Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Não Olha pessoal Olha os detalhes dos lugares Que show de bola Aqui Aqui Eu acho que eu não pesquisei esse lugar Pra ver se tinha alguma coisa Ó pessoal Tem um Tem um ali ó Tomar cuidado pra ele não ver a gente Só tem ele Só tem ele Beleza Vamos enforcar o amigão aqui Beleza pessoal Agora é isso Abate furtivo É mais eficaz Amigo viu a gente Ó Pera o que ele só tá esquivando Bora Tá esquivando Bora Tá esquivando pessoal Calma aí Bora Por que que não usou esquiva Não é pessoal Deu ruim pra gente aqui Tentei esquivar aqui Ficar apertando L1 Que nem um doido Aqui não foi Mas beleza Agora não tem mais ninguém por aqui Deixa eu usar o modo escuta Só pra confirmar Beleza pessoal Não tem mais ninguém Não podemos explorar agora Aproveitar Nossa mas tentei usar esquiva Que nem um doido E não foi Opa munição Puxei pessoal É coisa boa também É bom você ir furtivamente Mas porém Vai deixando muito item pra trás Tá Tá aí De jeito que não tem nada por aqui Que a gente precise As gavetas aqui Estão aqui ó Beleza Tá aí ó Já fizemos a coleta Pessoal Muito obrigado a todos Que estão aí com a gente Tá pessoal Bora curtir Bora compartilhar Pra mais pessoas Que eu iniciei no nosso trabalho Tá Vamos seguindo aqui De gameplay Olha lá Totalmente perdida Olha lá Opa Vamos ver Ó tem um aqui Cuidado Tem mais pra lá Tem mais pra lá Também Ficar de olho Aqui no Amigão Vai dar pra pegar ele aqui Tomara que dê tempo Beleza Deu tempo Ali pessoal Comfortivamente Pra não Gastar muita coisa Apesar que a gente tem bala Também Mas Tem mais Três Pra gente pegar Já era Eu sei que o outro amigo Não vê a gente ali Que ele tá perto Beleza Pessoal Deu bom Deixa eu negar aqui Deu 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 Vamos conseguir Nossa amiga Quase viu a gente ali Usar o modo escuta Pra granditão A outra amiga Faz Pelo menos que agora Ela ali é capaz de ver a gente Opa Muito obrigado pessoal Vem aqui ó Ai droga Quase Drac viu Não Não me viu Beleza Eu acho que vai ver Não viu E ó Vamos andar pra casa Beleza Pegamos aqui Vamos usar uma balinha Pessoal Não custa a gente usar uma bala De vez em quando Errei Beleza Matamos a amiga aqui Gastar um pouco de bala Né pessoal Querendo ou não Vamos recarregar a arma O tempo tá fechando Vou pegar o Cadê a estrada Tem mais munição aqui pra trás As amigas deixaram Acho que eu gastei 3 balas Toma 3 balas Um inimigo aqui Que tinha Aí ó Beleza pessoal E outra coisa interessante Nesse jogo aqui É que antes Pra você explorar Cara Era mais plano Você não conseguia subir Nos itens No cenário Tudo Agora você já consegue Pessoal Ficou bem mais interessante Agora Vamos rastejar aqui Pra passar por debaixo Do amigo Vamos dar uma olhada Ô Seferino 32 Mandou aí o gankzão Pra gente Muito obrigado Seferino Muito obrigado aí Pelo gank Pode ter certeza Que vai ser retribuído Cara Muito obrigado aí Uma boa noite Pra você Amigão Aí ó Cadê a patrulha Achou rastros aí Sabe que tem a patrulha Por perto Tá querendo encontrar Beleza Voltamos pra Pra L O clima Tá totalmente Diferente Então Deve tá fazendo Um reprise Do Ocorrido Lá Antes dela Vem Por aqui Aí pessoal Vamos seguir Pra Fazer o roteiro Sente falta De ficar com ele Com o Jesse Não Vocês ficaram Tanto tempo juntos Olha O Jesse é legal Eu adoro os pais dele Sempre mostram Mas a gente só tava Na automática Tá falando Sobre o ex-namorado Ah é Porque a gente Nunca conversou Sobre essas coisas Sei lá Não me sentia Você nunca Falou muito Da Cat Comigo É Porque Não tem Muito Do que falar Uau Eu só Eu tinha a impressão De que você Não gostava Dela Eu não dou Muita bola Pra ela Pro bem Ou pro mal Tá legal Aí Acho que ela tem Talento pra arte Eu aprendi a gostar Dessa sua tatuagem Que honrado Da sua parte E eu acho Que ela não te merecia Interessante Cala a boca Beleza Pessoal Aproveitando Esse jogo Trata de uns assuntos Bem polêmicos Tá Tem Fala sobre Homossexualidade Fala sobre drogas Me abrange Bastante temas Que Tão polêmicos Tá pessoal Você do cavalo Aê Quer ver Uma parada Incrível Vai apontar Pra tua cara Né Nada É tão Incrível Assim Fala sério Ela quer mostrar Pra gente Só aqui Olha isso Pessoal Olha o cenário Desse jogo Cara Coisa mais bonita Cara É bem legal Essa rota É bem legal Onde o registro A patrulha Vamos lá Aí pessoal Continuar Mas por aí Dá pra ter uma noção Do Ó Tô pedindo pra apertar Triângulo ali Uma das coisas que tem Ela faz a anotação No próprio diário dela Tá pessoal Dá pra gente acessar E ver aqui O que ela O que ela escreveu Tá Falando sobre o O baile É o que aconteceu Beleza pessoal Vamos continuar aqui Tá aí o que ela vai escrevendo Durante o caminho inteiro Com quem você pegava esse caminho O Jesse O Eugene Saquei Ah o Eugene Ó tem um Cara Ele era hilário Vamos ver se a gente achou Alguma coisa aqui Ali ó Uma espingarda Quero estar esperto assim Com 70 anos Eu quero estar viva Com 70 anos Esse aqui Espera lá Pra ela entrar Por aqui Beleza Vamos seguir aí pessoal O que vocês estão achando do jogo Dá um feedback pra gente aí pessoal Tá gostando Se tá bom Se a qualidade do vídeo tá boa Dá pra gente saber aí Pra poder estar melhorando Pra vocês aí Ok Entramos na próxima área Anota a patrulha ali Isso aqui era o que? É Uma torre de rádio O quadro tudo Detonado Começar aqui Dá aquela vasculhada né pessoal Encontrar as coisas Vocês viram ali né Acho que o pessoal já viu Pode deixar Douglas Pode deixar Cara A placa de captura Foi uma placa Que eu comprei no AliExpress Cara É uma placa com USB E o HDMI Só isso cara Não sei gastar E aposto que esse bongue aqui Era do Eugene É meu Olha o item Aliás Mas você tem um pouco Beleza pessoal Vamos devolver o item Então a placa de captura Que eu comprei É isso cara Encaixa pra HDMI E você pluga no computador Somente isso Vamos lá amigo Abre aí Aí ó Vamos coletar itens Que são itens importantes Pra gente tá Melhorando Nossos itens aí Cura Equipamentos Tudo Navasculhando Cafeteira Douglas Depois manda pra mim Uma mensagem Lá Na minha página Eu te mando certinho O link De onde que eu comprei Chegou em Doze dias Se não me engano Cara Por incrível que pareça Sei que eu falo Pode ter gente Que eu não acredito Mas doze dias Tanto que tava programado Pra chegar no dia Dezessete do Do oito No dia Nós estamos no dia vinte e cinco Dia vinte e dois Se não me engano Que chegou E pronto Aí pessoal O diário tá O pessoal marca Conforme chega Pra reportar Se tem alguma coisa Diferente ou não No caminho Pessoal Não vamos focar Tanto nisso Senão vai Ficar muito extensa Ô Guilherme Seja muito bem-vindo Vamos ver se a gente Acha mais alguma coisa Aqui antes de olhar lá Então Vamos lá Pra um ponto Mais alto agora Beleza Douglas Pode mandar lá Que eu olho Ah Ali é a estação de esqui É da rota do Tommy E do Joel Ela mesmo A estação de esqui Ali pessoal Dá pra vocês verem Agora vamos olhar A cidade aqui Ali é a cidade É a da Torre Zona e tal Isso O próximo posto de vigia Fica lá Ó lá Tá olhando Tem tempestade Vindo Ó lá Tem tempestade Amanhã vai tá legal Pra treinar Uhum Beleza pessoal Acho que não tem mais nada Pra gente olhar E precisava ver Nós vimos Que é a tempestade A cidade E a área de esqui Ali Vamos entregar de volta Aí ó Voltar pros cavalos Já Já averiguei tudo Que tinha pra averiguar Por aqui Não vai ter novidade Nenhuma Então vamos seguir Seguir o rumo Né Isso minha filha Pula Mas tá limpa Não vou jogar É patrulha Cara Aí O lance é matar infectado Não ficar gatinho Tá bonito Meu plantão Ok Aí pessoal Vamos pegar o cavalo Opa 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 Eu olhei essa porta aqui Eu não lembro Ah olhei sim Olhei sim Beleza Pessoal Vamos pegar o cavalo Agora Vamos dar um rolizão Ei Japão Final caminho Pessoal Eu preferi não colocar a canta Pra não atrapalhar A visualização do jogo Tá Querendo eu não iria cortar um teco Aí pode ser que tenha alguma coisa interessante Na tela Que vocês não consigam ver Eu dei preferência por Por deixar sem canta Pessoal E se vocês quiserem Aí se preferirem Vocês me dão um toque Aí a gente vê pra Pra colocar em algum canto Do mapa aí Tá bom Mapa não Algum canto da tela Deve ser melhor morrer igual ao Eudinho De derrame? Não Morrer de velho Viver bastante Você? Nem pensava Vocês sabem o que mais? Olha só quem fala Você deve acabar morrendo de hipotermia Por usar tênis de lona na neve Hoje eu tô usando botas Outra Você sabe como vai morrer? Você vai me matar Não A cidade pessoal Totalmente destruída Se fuder Pessoal Agora a exploração Oh Acha bom dar uma conferida Parece tudo limpo Não Aí vai estragar Ainda deve ter suprimentos É pessoal Aí ela falando pra Pra dar uma pesquisada na área Em busca de suprimentos Então vamos É o que a gente encontra Tem umas áreas aqui Que não são acessíveis Essa aqui deve ser uma delas É Não é por aqui A casa ali Os infectados quase nunca chegam tão longe A gente continua Pegar eles ainda no perigo Não Douglas Fica tranquilo Não esquenta a cabeça não Aqui vai dar acesso Vamos subir pessoal Vamos procurar as coisas aqui É aquela né A gente pede opinião pro pessoal E vai que o pessoal quer ver né Reação e tal Falando sobre suprimentos A gente tá melhorando tá O que que o Joel gosta? Curtis e Viper 2 Já faz um tempo que eu tava De olho nesse aí Putz A gente sempre via uns filmes zoados De ação dos anos 80 Ele se amarra neles Ah não Vou cair e nem vou ler Na real eu também gosto muito Tirar a página Que dó Olha pessoal Fui só aqui Criançinha pedindo uma arma também Pra ajudar o pai Beleza? E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma escuridinha Pra andar de trenó Parece legal É Quer encontrar depois? Ah Quero De repente Eu toco violão pra você Beleza Fala pessoal Falando sobre trocar Tocar violão Eu aprendo com o Joel né Desse filme Curtis e Viper 2 Então São dois comandos Que se rebelam E saem pra combater bandidos Acho que é nesse Que eles lutam contra espiões russos Alguma coisa assim Tá mais interessante Do que eu imaginei Então O mais novo O Viper Ele é ninja E ele manda bem pra cacete E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah Dez Peraí Quantos filmes eles fizeram? Ah Acho que foram Quatro Nossa O Joel chegou a ver o último no cinema Não é doido? Aham Você acha que ainda tem alguém Fazendo filme por aí? Deve ter Complicado E se todo mundo é assim Que nem a gente Lutando todo dia Pra sobreviver Bom Eu escrevo música nova né Se alguém tiver uma câmera Não Peraí Então você tem música autoral? Vou layout Por que ele já tocou pra mim? Eu Eu Dileida Pra teste eu optei por deixar isso Só o A visualização Depois eu vou Melhorando com os itens aí Até pra não perder algum teco da Da Ó pessoal Uma coisa importante que vai aparecer aqui ó As cartas colecionáveis tá pessoal? Ah Ele vai falando sobre Cada carta tá pessoal? Só sobre heróis e vilões Aí tem os Poderes ali Dá um zoom ó Virar a carta Aí ó É o avatar Então Dan Por enquanto eu vou trazer assim Aí vou vendo Qualquer coisa que o pessoal Quiser aí Foi o que eu falei Igual da webcam Por enquanto eu prefiro não trazer o webcam Vou colocar o webcam Mas se o pessoal quiser que coloque A gente vê pra colocar em algum cantinho da tela aí Sem problemas Beleza? Vamos lá Vamos lá pessoal Tem bastante colecionável Então você tem que explorar bastante Pra 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 tá Encontrando todos tá Continuar aqui Vamos pegar os carvalos Eu acho que já não tem mais nada de exploração por aqui Deixa eu só verificar esse lugar aqui Mas eu acredito que já foi Ah Já foi tudo Já foi tudo Vamos pegar os carvalos Vamos dar o rolezinho Vamos lá pessoal E muito obrigado a todos que estão aí Pessoal A gente aí na nossa primeira gameplay de PS4 aí The Last of Us 2 Beleza pessoal E aquela pessoal Provavelmente não vai dar Não dá pra zerar esse jogo numa live só Jogo muito extenso Qualquer coisa eu paro no ponto No ponto que parar Eu abro uma outra live Depois eu já deixo programado aí com vocês E a gente volta pra trazer Tá bom Seguindo aqui Ai minha filha Pula esse negócio aí Ai Aí Tô usando De falta da Khan Ah sei Ei Charme em pessoa Você vem falar que você não sentiu falta da Khan Vamos lá pessoal Nossa e tudo devorado Eles devem precisar pra derrubar um alce Assim Mais de um Não dá Joga muito extenso Cara Bora procurar Acho que no mínimo Pra zerar são 15 horas de jogo Cara É muito grande Gostaria de zerar numa live só Mas Praticamente inviável Tá escutando barulho Olha lá O modo escuta A gente vê dois Será que tem mais? O mais importante é Como a gente entra Eles precisam entrar no mercado pra Tem alguém aqui Acho que tem alguém aqui Tem Cuidado Aqui deu bom Tá comendo Vem ali Aí pessoal Vamos Fazer uma live de 48 horas É ruim Rapaz Tem que tá no pique Tem que tá no pique Pra fazer uma live de 48 horas Aí matamos o amigo Agora vamos Vamos dar aquela Farmada né pessoal Procurar os itens aqui Pessoal Perguntei uma vez É só por Caráter aí A qualidade Tá boa mesmo Pessoal Primeiro teste Que eu tô fazendo Com a placa Tá Então não tem essa Essa noção Vocês me deem um feedback Aí fazendo favor Pessoal Agradeço muito Tá Corujão Porta trancada Portas trancadas Costumam abrir Pelo outro lado Beleza É Isso aí mesmo Entramos Umas pílulas Aí Munição pra arma Ótimo Fizeram a live de 48 horas Olha E aí Vai rolar mesmo Dan E rolar 10 mil Rapaz Eu faço até 72 Se precisar Vou nem trabalhar Deixa eu ver se a gente Acho mais alguma coisa aqui Aí animou Aí dá pra gente Nem trabalhar Pra fazer a live Nem problema não E aí pessoal Beleza Vixe ó Chamou a atenção Finalizar Mostrou que arremessando itens Você pode Pode acabar com o inimigo Inimigo Os atordoados O dano é maior Valeu Beleza pessoal A entrada tava barrada Onde a gente entrou Não Mas tá quase lá Só faltou uma letra só É Sem problema não Se quiser a gente faz Rapaz 10 mil estrelinhas Dá pra passar quase um mês parado Beleza Breno Obrigado pelo feedback Bom saber Bom saber Fazer estrago com essa plaquinha Agora De olho Falando sobre Quantidade de inimigos Que mataram De infectados Opa 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 Ih Tem aqui Vou pegar Acredito que já Olhamos tudo Vamos abrir essa porta aqui Ah não Não dá pra abrir essa porta Eu achei que dava Ver de onde que a gente veio Ah tá Cadê ela? Aqui ó Beleza Vou lá Aqui Mais corredores Vamos ver o que vai dar Vamos sair pegando Amigão aqui Não minha filha Vai embora Sai da visão Sai da visão Já matou Já tá matando lá Tudo bem né pessoal A esquerda A esquerda Cadê? Eu não tô vendo Amigo Nossa Eu tô escutando Ah tá Agora eu vi Tá ali no cantinho Beleza Olha ali ó Lá Devagarinho Aí pessoal Pegar a garrafa Aqui ó Matamos o amigo Mas o outro Deu Vamos lá pessoal Só no tiro Opa Acertamos a cabeça Do amigão Aí hein Beleza pessoal Vamos continuar aqui Gastar munição também Porque Nós já matamos todos Eu acho Olha lá pessoal Oscrito Mas ainda tem os do mercado Esperamos o oscrito Continua dando a volta Deve ter um jeito de entrar Pegar uma garrafa Pra tacar na cabeça do pessoal né Quando sai Com o meu sobrinho Que tá assistindo comigo Ô Betinho Seja muito bem vindo Ó o Ender aí também Muito obrigado aí Por estar curtindo a live Vamos lá pessoal Vamos nesse jogo aqui Que agora Tá começando a ação Assim que é bom Ó o pessoal Tudo saqueado né Já passou uns Se não me engano Foram uns 6 anos A pandemia Desde quando passou A pandemia Começou no caso né Fala falando que dá Pra subir ali Calma filha Deixa eu pesquisar Aqui primeiro Ó Achei aqui uns Lugares pra explorar Ó Abre a gaveta filha Pessoal não deixa Nada pra gente Ó Sacanagem Nada Viu uma porta aqui Essa porta acho que Ela não vai abrir Não vai abrir não Tá cheio de neve Beleza Não lembro se eu mandei Mas Betinho Seja bem vindo Cara Muito obrigado aí Por estar assistindo Tá Bem ela falou que tem uma Tem um local pra subir Vamos lá fora Se tem alguma coisa Aqui Cofre Nada Vamos continuar Aí pessoal Vamos ajudar ela a subir É O que a diferença é que A covid não deixa o pessoal Meio zumbizado né Tem um buraco ali no telhado Tem um buraco no telhado Aqui Vamos lá Viu pra dar uma olhada Tá aquela bizu né pessoal Obrigada Ô David Bem vindo pulgar Vou descobrir como a gente entra Aí pessoal Agora a gente tem que dar um jeito De subir lá Mas já deu pra ver por onde né Não podia chegar lá É pelo caminhão ali Beleza Vamos ficar de olho certinho Aqui Aqui embaixo Aí ó Achamos a passagem Agora a gente já pegou a gente Vai minha filha Bate nele Beleza Ela já deu uma machucada nela já Ó Barrinha de vida lá no canto Pessoal Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara Mal sabe ela Fechou Ela soube Beleza pessoal Vamos continuar a exploração aqui Se a gente acha alguma coisa interessante pelo caminho Encontramos mais uma carta Boa noite Boa noite pulgar Vamos continuar Muito obrigado cara Vamos ler aqui ó Pra ninguém Pelo visto o cara Fez besteirinha né Mas o pessoal Vamos seguir aqui A Dina falou Que se Não queria que ela morresse De infectada Infectada Queria que ela morresse só de velhice E se ela fosse infectada Ia ter que matar ela Mal sabe ela Que ela já tá infectada Ela já tá com vírus no corpo já Ela é autoimune A doença Entendeu Vamos subir aqui Ver se tem alguma coisa desse lado também Tem ó Eita Vamos pegar Agora vamos dar um jeito de subir no caminhão Então Ela é autoimune A doença Ela Ela tem imunidade Porém o cara falou pra ela Que a cura dela não servia Porque o único jeito de O único jeito de fazerem a cura Tinha que matar ela Tinha que tirar um Um item que tava lá no cérebro dela Pra conseguir fazer a cura Entendeu Por aqui É então A história do 1 é isso Ele mostra um pouquinho Antes da pandemia Aí depois de um tempo Colocam o Joel Pra Pra levar ela Pra central dos vagalumes Pra fazerem a cura Só que aí O cara descobre Que tem que matar ela Pra Pra fazerem a cura E ele não deixa A cara Que ele pegou afeto Por ela Entendeu Aí Pegamos Um álcool Aqui Toma minha filha A história é bem interessante Desse jogo Beleza Podemos fazer o curativo Agora Pessoal Água E pano Álcool E pano Vamos fabricar aqui Fabricar e já usar Acima aqui Já vamos usar o item de cura Olha lá Pessoal Curamos praticamente inteiro Dan Eu vou trazer um É que esse aqui Como lançou agora Né cara Olha lá Pessoal Os poros Tem que usar a máscara Ela não precisa né Mas a amiga dela Não sabe Olha lá Que fofo Não se preocupa não Dan Vou trazer esse aqui Por partes Eu vejo pra trazer o Olha lá Pessoal A câmera Eu vejo pra trazer Eu tenho um também Aproveitar que tá na vibe Do dois aí Mas eu vou trazer um também Eu não lembro se foi com o Rodrigo Que eu tinha conversado Que era justamente pra trazer um Olha pessoal Tá falando que eu vou encontrar os componentes Pra ajudar a melhorar os itens Aí ó Vamos coletando Entendeu? Mas eu vou trazer o primeiro sim Vou trazer o primeiro Não Um eu já zerei né Mas não em live Fica de olho nas coisas aqui Vou dar uma passagem aqui Vamos ver se tem alguém aqui Essa porta Essa porta aqui Vamos ver o que a gente acha É pessoal E esses poros aí São altamente contagiosos Tá Se alguém for sem máscara aí Provavelmente vai se tornar um deles Tá bom Ó pessoal Uma carta Vamos ver o que tem nela Deixei no cofre Então foi em julho Julho é mês 7 Agora é 20 13 Visão é cachorro É eu vi Eu vi lá Opa Olha lá pessoal Olha quanto item pessoal Tenho 34 suprimentos pessoal Já posso fazer alguma melhoria Vamos lá Dá uma olhada Cadê? Aqui ó pessoal Aqui são suprimentos Só conforme eu vou tendo a quantidade Eu posso fazer as mudanças Tá Ó Eu tenho 40 Ou aumento a velocidade de movimento No modo escuta Não Eu tenho 40 sim Mas eu tenho que pegar o primeiro aqui Senão eu não consigo ativar o segundo Então vamos aprender aqui Beleza Calma aí Voltar para o quadro Calma aí Deixa eu só pegar o item aqui Ok Ai droga Fechou a porta Calma aí Tá falando aqui? Aqui né Ó Julho de 2013 Foi isso que eu vi ó Tanto que ele fala ali Tem outra foto do cachorro aqui ó Ó Ó lá pessoal A porta do cachorro aqui novamente ó Por isso que eu deduzi que era Que era essa foto Entendeu? Que era essa data Beleza Mas vamos continuar aqui Vamos continuar farmando os itens Nada Vamos lá pessoal Vamos farmar Que esse jogo aqui É interessante farmar hein Legal que aqui você pega a fração dos itens também cara Você tem que saber usar também os itens cara Não usar de qualquer forma Porque senão Tá muito ruim cara Não queria usar de qualquer jeito Já viemos aqui Mas eu cortei um caminho Quando eu tava fazendo Quando eu tava pegando as coisas Bom Acho que eu não Acho que eu não vasculhei tudo que tinha nessa sala hein Vou dar uma olhadinha rápida Acho que eu não Ah não Aqui foi por onde eu vim Ah mas eu não farmei ó Vou pegar aqui Aí ó Tá vendo pessoal Tem que vasculhar Senão fica muita coisa pra trás Principalmente os colecionáveis Um pouco de vacilo que você der Você já perde o item E aqui Acredito que eu passei também Beleza pessoal Vamos dar continuidade Aqui eu acredito que eu já passei já Vou jogar Naruto Beleza Douglas Muito obrigado cara Obrigadão aí por estar com a gente até agora Tá bom Vamos continuar aqui pessoal Beleza Aqui ó Vamos passar aqui agora Olha lá pessoal Isso aí já é o estágio mais evoluído Dos infectados Aqui é cego É uma audição ótima Então Fica ligeiro com esses aí Se te pegar Eles te matam Cara Deixa eu matar Na surdina Ou mata na bala Beleza pessoal Tem mais quantos Dois instaladores Passar bem amanhã Cadê o outro Cuidado aqui agora Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho pessoal Vem devagarinho pessoal Quer ver Mínimo que eu ando Nossa pessoal Aqui é bem tenso Passar bem devagar aqui Droga pessoal Vacilei ali Apertei o botão Ela atirou o item Ô Jonathan Muito obrigado Jonathan Fernandes Está seguindo a gente Aí brigadão Vamos lá de novo Deu uma vacilada ali Era para ter abordado De forma diferente Tá Obrigado Jonathan Ó Corri de leve Ó Tem que correr Doar o choque aqui Bem devagarinho pessoal O que você parou minha filha Vem devagarinho pessoal Vem devagarinho pessoal Vem devagarinho pessoal Apertei o Barreiro Por que você está fazendo isso minha filha Droga, cara O que você tá fazendo isso, minha filha? O conteúdo tá de sacanagem Nossa, o conteúdo tá dando comando sozinho aqui O controle, o que você tá dando comando sozinho, meu filho? Aí, pessoal, tá fazendo comando sozinho Calma aí, deixa eu trocar o controle Não, desse jeito não vai Calma aí Trocar o controle aqui Ativar ele aqui, pessoal O outro controle tá dando aqueles pulinhos pra trás lá Depois eu vou dar uma revisada nele Vamos lá Vamos voltar Acho que deu ruim, pessoal Ele é cego Tá, então Vamos na manha aqui Passar pela gente, a gente pega Bate por ti, vó Aí, ó Bem devagarinho nele, pessoal Se ele te pegar, já deu ruim Tem outro aqui, ó Vamos lá na manhinha Tá bem devagarinho, pessoal Tocke suave no controle Vamos lá, pessoal Aí, abate Beleza, pessoal Beleza, pessoal Vamos amigão pra casa Só tem um, dois Agora a gente pode Dar uma vasculhada na área Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo Vamos vasculhar agora E depois a gente faz Pra dar aquela farmada, né, pessoal Se não Deixar nada pra trás, né Deixa eu achar alguma coisa por aqui Aqui, ó Gaveta Beleza, pessoal Munição Legal que os caras saqueiam tudo que tem de comida Dessas coisas E deixa só munição Que é algo tão Tão irrelevante no jogo, né Só precisa disso pra caramba no jogo Aqui, pessoal Ó Da hora, pessoal Tudo vazio já Praticamente nada pra gente aproveitar aqui Vou ajudar a amiga lá A subir o item Outra aqui Para o mercêutico Vou continuar aqui Vou ajudar ela E aí, pessoal Beleza Acho que nós vamos pra aquela sala principal agora Vamos dar uma escuta Pra ver se a gente vê alguém Beleza, eu quero Ó lá Álcool Ah Falou que vai fazer uma Uma surpresa pra ela Aí, pessoal Pega, minha filha Aqui Valeu Vou colocar o molotov, pessoal Tá aí, ó Dá aquela olhada Cuidado pra sair A gente Colher depois Não acabou Já deu pra ver ali Já vimos que é Pouca que tá um molotov Então Não vou nem me preocupar Vamos pegar a pílula aqui Aí, pessoal Muita coisa pra farmar Aqui no mercado É de onde eu vim Não adianta eu ir Vamos achar alguma coisa aqui Ou vamos pra próxima área, né A próxima área é a parte central do mercado Então Vamos pra lá, né Aí, pessoal Tá ligeiro Vamos sair notando o pessoal, né Vamos bater Aí, ó Vamos lá, pessoal Agora é aquele jogo de Aí, tem os dois tipos Tem os instaladores E tem o outro amigão lá também Que ele enxerga, ó A gente tem que Saber a hora que vai matar os amigos Eu teria que pegar primeiro Que enxerga Pra depois deixar o outro O problema é que eu não tô vendo Aquele outro amigo, ó Ele aqui, ó Deixa eu tomar cuidado Já que viu a gente? Não é possível Não, não viu Vamos aí, ó Vamos se esconder aqui Tá ligeira, né, pessoal Aí, amigão, aí, ó Vamos acabar com esse aqui Droga, eu não acredito O cara andou bem na hora Que eu ia pegar ele, pessoal Outra, liga o farolete Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Corre, pessoal, corre Se o instalador pegar, deu ruim Imaginai que não tinha mais Corre, né, filha Corre que você vai ter que atirar Ah, deu ruim, pessoal Deu ruim Pode me descer o notebook 43, roda Cara, quanto giga de RAM tem seu Tem o seu note, cara Memória RAM influencia bastante, tá? Pra fato de informação Cadê o amigo? Tem mais um que enxerga, pessoal Vamos tomar cuidado com ele Tá esperto aqui Tá esperto aqui Tá esperto Tem mais um que enxerga, pessoal Eu tinha esquecido Esse detalhe Esse aí, ó Vamos matar esse amigo logo Matando esse aqui Fica mais fácil 4 giga Cara, teria que rodar, viu? Vou ser bem sincero É possível É possível que eles viram a gente Ele é cedo Tem um Cadê o outro? Ah, tá lá no fundo Vamos matar esse aqui primeiro Bem devagarinho, pessoal Vamos esconder aqui Esperar ele vir Bate Aê, pessoal Conseguimos Falta só pegar o pessoal lá O outro Pessoal, muito obrigado a todos Que estão aí, tá? Pessoal O meu é um i5 e roda, cara O meu note que eu usava antes Era um i5 e ele rodava tranquilamente Então, eu acredito que é pra rodar assim Ô, Giovanni Obrigado aí pela curtida, tá? Vamos ver o caminhão ali Vamos lá, pessoal Devagarinho aqui Vim na manha Ô, Mikaelson Aí, abatemos Aê, pessoal Conseguimos Limpamos a área Deu muito bom, hein Aí, pessoal Agora, estamos livres Pra Eu confirmar Mas, eu acredito que sim Será que elas não estão conversando? O que aconteceu Pra elas não estarem conversando? Com o alce Esse de alce ali E que dá pra quebrar, cara Já dá pra quebrar o vidro Ô, Giovanni Muito obrigado aí Por estar seguindo a gente Tem mais um? Tem mais um, cara Podia ajudar que eu não tinha visto esse amigo Cadê? Mas, eu matamos Agora que a gente foram todos Não é possível Lembrava desse amigão Ah, tá aqui, ó Ô, Aless Oliveira Seja bem-vindo Não Aí, pessoal Vai, cara A máscara agora A gente é foda Salve, Fabião Seja muito bem-vindo E o filhão Já acabou a live, já? Pessoal, vamos dar aquela farmada Ah, ele tava aqui dentro, ó Por isso que eu não tava achando Deixa eu ficar dentro dessa área aqui Ó, tão falando sobre uma saída Opa, tem item aqui, ó Então, vamos pegar Oh, Aless Oliveira Muito obrigado Aí sim, pessoal Gostei muito Muito obrigado a todos aí Pela força que tá dando, tá, pessoal? Vamos testando nossa placa de captura nova aqui Graças a Deus Chegou muito rápido Dá pra abrir essa porta? Não dá Voltamos pra Voltamos aqui agora Pra parte central do mercado Opa, opa, opa Vi item Pega Isso, filha Não deixa a coisa pra trás, não Ah, já Paramos pra jantar Boa, cara Interessante Depois eu vou dar uma pesquisadinha Sobre o jogo, tá? Dá uma pesquisadinha lá Ver se acha Que eu tenho certeza Que minha filha vai gostar, cara Desse joguinho Ela gosta de Joguinho desse estilo aí Amanhã tem mais Com certeza Só me fala o horário lá Que eu estarei lá participando, hein Vamos quebrar aqui, pessoal Se a gente achou alguma coisa Não Pessoal, aí Boa noite, Caio Seja muito bem-vindo Tá fazendo live ainda, Caio Tá fazendo live ainda, Caio É mesmo, Fabião Fabião e Caio aí Quiserem compartilhar aí O link do canal de vocês Aí fiquem à vontade, tá? E não tem frescura, não Vem, pessoal Já vasculhei tudo Vamos dar continuidade aqui Vamos dar continuidade aqui pro jogo Tinha uma porta aqui, ó Vasculhar Vai, minha filha Se ela consegue levantar Fechado Boa noite, Alan Seja bem-vindo Arremessa por aquele buraco no telhado Vamos lá, pessoal Tá Acharam um meio Overlay Ah, Fabião Pode ser, cara Não tem problema, não Vamos lá, pessoal Tem que achar alguma coisa agora Pra poder subir lá naquele canto Apareceu aqui Fabião, aí, minha filha Então, Fabião Se quiser colocar o link aí Do canal do seu filho Pode postar aí, pessoal, cara Deve aguentar a gente Pessoal quiser conhecer aí e tudo Caio também Vá, pessoal Vamos mirar aqui, ó Tem que jogar Ele vai ter que passar por cima lá Vamos ver se vai Foi, pessoal Beleza Sobe, minha filha Sobe você primeiro, vai Beleza, pessoal Era mais uma mecânica Que não tinha antes Pra você ficar usando corda Pra poder ficar acessando os lugares Aí, ó Subiu Alan, isso aqui é um jogão, cara Se tiver oportunidade Pessoal, vamos manter ali uma aqui Pra subir mais rápido Cara, se tiver oportunidade Joga, cara Que é um jogo muito bom Cara do céu A história Até aqui Já tá show de bola Olha lá Começou a pegar a tempestade Beleza, minha filha Vamos lá, pessoal Começou a tempestade agora Que a outra amiga Tava vendo lá Só com um cavalo Tô na sua cola Tem que se refugiar Vai, minha filha Corre É, cara Justamente Cara, parece Mas tem uma pegada melhor A jogabilidade dele é melhor Oh, Alan Obrigado Muito obrigado Por estar seguindo a gente Valeu, pessoal Faça que nem o Alan, pessoal Bora seguir Vamos lá Meio da tempestade aqui Vamos sair na fuga aqui Se for tentando a tempestade Já viu, né Encaixa a briga Ah, sim, Fabião Tranquilo, cara Se puder, eu agradeço Nossa, cadê a amiga? Que eu até me perdi dela Cuidei ali Cadê? Não tô nem mais vendo a... Ah, as marcas aqui, ó Tá cobrindo muito rápido, cara Olha o que tá dando pra ver Vamos lá, Dina Cadê você? Aqui não Não é aqui, ó Tá dando aquela bugada já, né Dina, cadê você? Cadê ela? Estamos perdidos, hein E, Fabião Seria interessante, cara Colocar com o chat Igual eu tô tendo que olhar Pra tela do lado aqui Pra ver o que vocês estão falando, cara Cadê a Dina? Tá aqui o caminhão Vamos, Dina Ah, eu acho que é aqui, ó Acho que é aqui Eu acho que ela tá por aqui, hein Dina, eu tô aqui Vou fazer as duas Beleza, Fabião Obrigado, cara Eu tô aqui No meio dessa merda de neve Eu tô seguindo a própria pegada do cavalo Ô, meu Deus do céu Calma aí Tudo que eu tenho que fazer É não seguir essas pegadas Que estão, esses rastros Que estão aqui Que são meus Vamos seguir por ali Vamos seguir por aqui agora É, pessoal Fim perdido no meio da tempestade Vou voltar por aqui Acabei de vir por aqui Ô, Pascual Boa noite Tá jogando direto na tela do PC Justamente Ah, encontrei ela Justamente Tô jogando dentro do VS Só que eu deixei a tela full pra mim Entendeu? Do jeito que vocês estão vendo aí Tá igualzinho E o chat eu tô vendo pela lateral aqui Aí, pessoal Chegamos numa casa Vamos entrar aqui A placa, ela dá acesso pelo Dá direto acesso Acesso direto pelo OBS, cara Muito simples de usar É até ridícula a forma de usar É praticamente plugar e usar Não precisa instalar Não precisa instalar driver Não precisa de nada, cara Só plugar ele já é Passei perto Nunca entrei Uma hora que não habita Não conheciam ainda Melhor ver se a barra tá limpa Aquela explorada, né, pessoal Não custa A gente acha algo importante por aqui Uma biblioteca aqui, provavelmente Aê, Chegou Seja bem-vindo Chegou Sanda Bakudan Games, pessoal Isso aí é o cara dos games, hein Se vocês quiserem, ele tem lá, hein Conforme está na descrição do canal, pessoal Bakudan.com.br, hein, pessoal Loja aí pra vocês estarem Querendo aquele jogo antigo Não, Fabião Não tem programa, cara Não tem programa Valeu, Chegou Não tem programa nenhum, cara Olha o Ícaro aí também Bem-vindo, Ícaro Não tem programa nenhum, cara Foi só plugar Ligar no OBS E fazer a configuração do OBS, cara Coisa simplesinha Chegou em 12 dias essa placa, cara Pra mim foi tempo recorde Nunca recebi uma coisa tão rápida Vamos continuar dando uma Olhada aqui na área Pra ver se a gente encontrou alguma coisa Mas eu acredito que não Vamos lá, pessoal Bora curtir Bora compartilhar, pessoal Isso aí ajuda muita gente Tá? Principalmente o pessoal está conhecendo o nosso trabalho, hein Então, bora curtir Bora compartilhar E bora seguir Ah, já não tem mais nada por aqui Já vou até desistir de fazer a caçada Vamos entrar ali naquela porta Tem um vídeo quebrado Vamos ver se ela vai abrir Tá prancada Queremos ver seu rostinho Hum, você quer ver meu rostinho, então? Vamos quebrar a canela Aqui, ó Pra gente ter acesso O que tá rolando aqui? Vou abrir a porta Aí, ó Tá com saudade do meu rosto, então? Ai, ai, Chegou O pessoal tá vendo aí, hein Só podem ser do Eudine Tem certeza? Já tá a esposa aqui já reclamando, hein Mas por que ele ia esconder isso de mim? Aí, pessoal Ela tá falando que o Eudine Que andava com ela Era o dono dessa casa, provavelmente Só que ela não conhecia A casa em si Então, ó Vamos lá Vamos lá Pesquisando pra ver se acha alguma coisa O que eu falei, pessoal Por enquanto eu deixei sem a Fencecam Pro pessoal conhecer o... Pra ver o jogo, né, pessoal? Aí, pessoal Foi o Eudine Pra curiosidade Era o Vagalume, pessoal Vagalume O Vagalume Beleza, vamos guardar Pode guardar, minha filha Beleza, pessoal Vamos continuar aqui A busca por itens Verdade, Caia Muito bom Jogo ótimo de se jogar, cara Falando histórias aqui Sobre o passado Ele é capaz de coisa pior Aí, pessoal Escreveu no diário dela Ele e o Joel Fizeram muita coisa Pra sobreviver Depois do surto Dá uma olhada Lê Olha lá Ele escreveu ali Sobre o Eudine Ser um vagalume Beleza Continuar aqui Vamos lá, pessoal Sempre que ela vê alguma coisa importante Ela anota no diário dela É sempre bom Tá vasculhando tudo Pra Tá pegando todas as anotações Achamos mais uma carta Não colecionável Por que você não mostrou? Ô, minha filha Mostra a carta Aí, pessoal Mais uma carta colecionável Power Team Power Team O que? Volk Out Beleza Vamos virar a carta O Lomi emprestou o jogo Ah, cara O jogo é muito bom aí, cara Muito bom E aí, Chegueu Você conseguiu jogar esse jogo aqui novamente? Eu lembro que você tinha Começado Aí, pessoal Aqui conta a história do personagem Tá? Power Team Volk Out Vou guardar aqui Porque o que interessa É a gameplay, né? Tinha uma área de quadrinhos dele ali Dá aquela vasculhada É, pessoal Tentei trazer a live pra vocês desse aqui Desde quando eu recebi o jogo Pelo Remote Play Infelizmente, Remote Play Do PC Não funcionou de jeito nenhum, cara Aí a solução foi pegar essa Placa de captura Pra conseguir trazer o jogo aqui Numa qualidade boa pra vocês, né, pessoal Placa de captura Geralmente é cara Mas essa aqui Consegui achar Num precinho legal Mais uma Ah, caralho Tô com sete horas Não tive mais tempo Aparecem duas crianções aí Ó, pessoal A foto Dá um zoom aqui Aí, ó O Odin e o irmão do Joel Beleza Vamos guardar Ó, ela tá falando que tem um gerador Mais itens pra coleta Continuar olhando as coisas que tem aqui Mais uma carta Mais uma carta do Odin Vamos ler Ele deixou a família Olha lá Pesado Ai, meu Deus Separou os itens da semana Mas tô escutando aqui Beleza, Tigão Muito obrigado, Tigão Tá Vamos virar a carta Olha lá, pessoal Ele tinha a família E largou a família Pra Pra se alistar nos vagalomes Já foi, minha filha Aí, achei o gerador Aí, o gerador, pessoal Encontramos o gerador Tá Tá bom, filha Aí Beleza Aí, ligamos o gerador Ô, Bruna Batista Seja muito bem-vinda Tô há 15 horas Eu amo esse jogo É, então Aí, pessoal A área pra poder Modificar a arma Tá aí, ó Pode escolher entre qual das duas a gente quer É modificar Vou dar uma modificada na No rifle Vamos ver a melhoria que a gente pode fazer A gente pode fazer na estabilidade Ou pode fazer na Na capacidade Eu votaria na capacidade, cara Ó, filha Manda oi pra tia Rose Oi, tia Rose Vou escolher um pacote Isso aí Bem, vamos pegar a capacidade, pessoal Poder levar mais tiros Sempre é melhor, né Então vamos carregar Ó lá, pessoal Fazendo as modificações, ó É Tô de bola, pessoal Beleza Não vamos mais ter Vamos gastar com nada Vamos dar continuidade à gameplay Beleza Oi, minha filha Olá, pessoal Viram que tem alguma coisa lá embaixo Tem como descer Aqui não Tem luz lá embaixo Tem como a gente descer Vamos procurar Algum caminho pra gente Conseguir ir lá Aqui as cartas É aqui Bora achar o caminho, pessoal Aí, ó Iluminação aqui Vem Vamos lá Vamos lá, pessoal Muito obrigado a todos Que estão aí na live, hein, pessoal Brigadão mesmo Pela coisa que vocês estão dando Consegui, pessoal Tá lá Tá lá Tá lá Falando sobre o O Dini Que era muito sozinho Vou falecendo de velhice Nesses tempos aí Muito difícil de acontecer E olha o que elas acharam Caraca É maconha É um monte de maconha velha Aí, pessoal Acharam o paraíso do Paraíso do Bob Marley Vou mandar aqui Calma aí, pessoal Só fui me ajeitar Só tem um pouquinho De maconha só Ele estragou Porque Não tinha aquecimento Nem nada, né Aí Ele tá Com o lance da fita A tora do lobo Smash Brand Scoot Isso é É perno Que gosto Pobliário O Dini Amiguinho Era muito do bem Um amigão Aqui Não vou mexer nisso agora Deixa eu dar mais uma vasculhada Para ver se eu acho Alguma coisa Eu vou escolher Eu me encontro É Filha, você não pode estar aqui não, filha Olha, papai Me deixou ver Papai, ela está Olha lá, pessoal Olha o que ela encontrou Olha só, papai Dina É um bong Máscara de gás Olha lá, pessoal Um bong Máscara de gás, cara Que genial Brincadeira mesmo, né Olha a criatividade do cara Para preservar Do cara Era brincativo Vou deixar aqui Dar mais uma vasculhadinha E vamos ver aquele item Que nós encontramos lá no meio Opa, opa, opa Olha o espaço Que o cara pegou e Pena que ele não me contou nada Pegou e fez, cara Cadê o item? Estava por aqui Aqui, ó Beleza Encontramos aqui Olha o que ela encontrou, pessoal A alegria A alegria delas Agora sim Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum Vamos descobrir Olha a porta que fez um homem ali agora Consegui abrir o pote Tá difícil aí? Não, tá suave Porra Passa pra cá Ah, tá Até parece que você consegue Ah, tá É Aham Poder Existiram Que caralho Você tá fazendo? Abriu Não abriu Bora Tá com a diversão Aí Tá bem cheirosa Bom A gente vai ficar preso aqui, né? Não tem mais nada pra fazer, né? 2x0 pro pote Pra você ver Laca de cine Agora Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá Acho que sim Indo de 1 a 10 Sendo que 1 É tipo Bem bosta E 10 é Mudou a minha vida Qual nota Você dá pra nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo Sei lá Dá nota 6 Aí o pessoal tá discutindo a relação Nossa 6 arredondado Tá bom então Tinha muita gente em volta Tá beleza Mas 6? Não O que? Sério Agora eu quero saber que nota você dá Acho melhor não Você é foda, viu? Olha quem fala Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca Cara, essa dinaparece e meu pau tá me dando nariz Ninguém te amarrou aqui, sabia? Tá aí pessoal, bora seguir Bora deixar o like Bora compartilhar, hein pessoal Ajudar a gente aí Pra mais pessoas estarem conhecendo o nosso trabalho, ok? Essa é uma das polêmicas que tinha no jogo Apareceu duas logo de cara, né? Ainda bem Apareceu na neve novamente agora Vamos com a Abby Que legal E olha o Kevin encontrando o caminho Que droga, cara Aqui tá lotado de infectados, pessoal Droga, Biro Corre Pernas pra que te quero Corre 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 Olha pessoal Quantos estão correndo atrás da gente? Só pra escutar as boas ali E vou olhar pra trás Corre, corre, corre Corre aqui Caralho Corre aqui Corre aqui Opa Vai Olha pessoal Olha isso Beleza pessoal Vamos correr Vamos correr Vai não sei o que te quero Droga Pra cá Pra cá Pra cá Ai que Deus Só Vamos correr Não vai tentar com a gente Assim não Ai que Deus Vamos lá pessoal Vamos correr Vamos correr agora Sobe, sobe minha filha Nossa quase pegou a gente Ae Acho que eles vão conseguir pular Caralho Deixa eu dar uma válvula aqui Ah tem um item de cura aqui Tô cheio de munição Beleza pessoal Vamos continuar aqui Tá perdida já Oh não Opa A gente vai ter que correr Tem voo pra ajudar Eu te fugo Vai logo Vai por aqui Corre em baixo Corre Espera Por aqui Bora Beleza Vambora 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 Tô meio cercada Que buraco Esses pistas saíram Não tem muito o que fazer A questão é Pra onde a gente vai De cura Tamo cheio Acho melhor sair Vem os gols Cheio de item Não vai ter como Correu do café É Não temos necessidade Pegante de cura Aqui tá com cheio Tem alguma coisa Nada Pegar essa barra aqui Pessoal Vamos sempre ter a opção De pegar os itens A gente tem que ir Para a porta Deixa eu dar uma coisa Atirada E aí pessoal Vamos ficar aí mesmo Vamos ajudar uma amiga Aí ó Opa Peraí Peraí A gente tem que correr Completamente cercados Vou colocar mais uma barra aqui Ó Vamos ter que achar um jeito De escapar Vai sim Alguma janela Vai ser a nossa saída Vem algum jeito De subir ali Aqui Usa isso Beleza pessoal Vamos ajudar aqui Vamos lá Empurra pra cima Do carrinho Completamente cercado Eles estão entrando Eu vou levar a gôndola Até a janela Não deixe os enfeitados Beleza Perde Esse negócio Pesa Aí tá Agora a gente tem que defender O amigo lá Para Ai droga Eu não vi que era o instalador Cara O instalador não tem muito jeito Tem que dar tiro nele Acabamos vacilando ali Se tivesse visto que era o instalador Eu tinha corrido Posso ficar mais aqui pra baixo O instalador não Filho Vamos entrar com o tapa Tá bom O instalador O instalador Você tinha matado Você acerta a cabeça Você não mata ele Você só perdoa Beleza Vamos continuar Pessoal Aqui ó Tá pegado Ok Ok Temos arma agora pra bater É só bala Temos comissões Pegamos um martelo agora Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos seguir ali Conseguimos Olha o meu filho Tá esperando o que Vamos lá O bicho É o instalador Não tem como né Deixa comigo Se ele te pegar Se ele sair na porrada Não tem como Onde a gente tá indo Vamos correr Vamos correr Dá a filha Pessoal Infestado Muito evitado Não posso ir usando Isso aqui não tem pra fazer Ali ó O instalador é ou bala Ou você taca alguma coisa Na cabeça dele E mata ele Eu sou o Tommy Ele é o Joe O contrário Dá um outro nome Hebe Hebe Você tá bem? Tô A porta não vai aguentar Temos que voltar Vamos aguentar Antes de chegar Sem Jackson Temos que bloquear a porta Tommy Não dá pra ficar aqui Os cavalos não vão aguentar Chegar lá Os meus amigos Meus amigos estão numa mansão Tem cercas O terreno tá todo protegido É a casa dos Bob Pode dar certo Beleza Eu cuido da porta Beleza Você vem comigo Vem Vem Ó Vamos embora Não tem outra opção Ou foge ou morre Que legal Os amigos nem tão apertados Né Com a cena Quando eu tinha 12 anos Eu achei um skate E eu tentei subir nele E ele escapou dos meus pés Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca Ah, que lindo Tá Vamos lá A queimadura química É o mesmo aqui em meio Vamos lá pessoal Por quê? Olha que lindo mamãe Jogar também Não Ah Pra cobrir uma mordida Bem aqui Fui atacada por um Infectado aos 14 anos E Acabou que eu sou Imune Então a cicatriz da mordida Ficou Cheia de marcas de dentes e cistos E Vai se foder Aí pessoal A história é verdade Porra A minha história é verdade Porra Que é uma marca de mordida Ela falou a verdade E ela não acreditou Jesse Merda Espera Espera aí Espera Espera aí Espera aí um segundo Mas que Vira pra lá Ah, o que você tá fazendo? Tá de brincadeira Papai, eu quero jogar com você Era pra você? Tá na patrulha Tá caindo a maior nevasca Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram Como assim? Ficamos uma hora esperando Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes Vai ver, eles voltaram pra cidade Sem trocar de turno, sem chance Quais partes da região você a cobriu? Pouca coisa Vamos se dividir Cada um vai pra um lado Dá pra cobrir tudo em poucas horas Não quero você sozinha Não sabemos como tá lá fora É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste Dina pega o sul e você fica com o leste Mas fica ligada, tá? Tá Beleza, pessoal O Joel sou meu Como vocês podem ver Ele teve problemas lá O pessoal Tá fugindo Estamos fugindo Podendo ser escado Chegando no local Então, Bruno, você tá com a notícia Um grande parque Ele foi своей Um grande parque Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bem-vindo a todos, pessoal. São que nem zumbis, eles não tem consciência. Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É, poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente pra reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy, esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Não! Tá. Liga, apagou. Bora. Tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Pega o Joel. Mateira no Tommy. Cooper, por favor. Olha a perna dele, pessoal. Joel, Miller. Olá, pessoal. Não, não. Justamente ele que eles estavam buscando. Não tem nada! Adivinhe! Calma, mãe! Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um tourniquete. Vai! Peraí, pessoal. Pegam ele. Lá vão atrás dele e só não explicam o porquê. Puta merda! Não! Podem soltar. Ah! Seu velho... idiota! Seu fim não vai ser rápido! Fim, onde eles estão? Nossa senhora! Eu quero só clarecer os infectados Eles tem visão, cara No primeiro estágio Eles tem visão, mas não tem consciência mais Já os instaladores Eles não tem mais visão Porém Eles escutam bem Por isso tem que tomar cuidado Quando você está chegando perto deles E o terceiro estágio é aquele grandão Ô Fabião, muito obrigado, cara Muito obrigado Ela já está por aqui Caçando o Joel Ok Estou indo aqui para ver o que a gente encontra Hum, acho que eu morri Ai, que droga Devia ter ido mais pelo cantinho Eles vão continuar Acabei vacilando ali Vamos pegar Vai Talvez mais do canto aqui E tem um terceiro estágio ainda que mostra no 1 Que o bicho fica lançando coisas, cara Esqueci o nome dele Agora não me lembro ao certo o nome dele, tá Passa por baixo aqui Muito alto ainda Tá tudo bem Beleza Vamos lá A muralha do... Passa aí, minha filha Tem, então Tem três tipos que mostra no primeiro, cara Os infectados Os instaladores E tem um outro lá que eu não lembro o nome E está me falhando a memória Olhe os gritos, pessoal De onde está vindo isso Beleza Continuar vasculhando A Laura começou a suspeitar Um monte de saco de dormir Tão vasculhando, né Não pode aparecer alguma coisa importante Tá Os gritos novamente Alguém está sofrendo Não tem nada Vamos descer Olha O que é que está rolando? Solta ele Quem é essa? Solta ele Ela entrou escondida Por que você não está de guarda lá fora? Nós achamos que ia aparecer alguém Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes Que a cidade toda Venha para cima da gente O tempo acabou Queremos a mesma coisa, né Termina Agora Olha, cara O Joe todo arrebentado, cara Joel Levanta Joe, levanta, porra Para, por favor Por favor, não faz isso Joe, por favor, levanta Queima no inferno Queima no inferno, pendeiro Eu vou matar você Cara, que doido Eu vou matar vocês Eu vou matar ela Estou no momento crucial Do Momento crucial do jogo, cara A parte que o Joel morre Não, mamãe Eu não quero Nossa, cara Que treta O lagangue dos vagalames A Dina acabou encontrando ela Jessi Eles estão aqui embaixo Mamãe Eu não quero Não, mamãe Eu não quero Não, mamãe Não, mamãe Não vai bater na minha mão É, pessoal Batei um laço muito forte Com o Joe E ver ele morrer Dessa forma Cara, foi algo Tremendo Tremendo Oi Oi Será que eu posso entrar? Pode A Lívia A Lívia A Lívia A Lívia Boa noite Boa noite, caro Obrigado, cara Estão planejando vingança Porém Então eles vão ser safados Isso aí o pessoal Vai ficar vulnerável A cidade Não vão ter opção É, mas é isso que está acontecendo E se os caçadores Atacarem de novo? Isso está vindo de você Ou dela? É um argumento válido Se fosse você Ou eu O Joe já estaria No meio do caminho Para Seattle Não estaria Porra, eu tenho certeza Que ele A gente nem tem certeza Uma boa ideia Nem pensei nisso De Seattle Washington Na luta pelo futuro Foi o que você disse Que estava na jaqueta deles E se eles roubaram a jaqueta? Mas que E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã E se quiser ver junto Ótimo Você não faz ideia No que está se metendo Você não sabe Se o grupo é grande Se está bem armado Não estou Nem aí Você não vai me convencer A não ir Voltei pessoal A dublagem do jogo É show de bola Fizeram muito bem feita Eu vou trazer um também Você vai fazer um comparativo Para ver Desde o 1 Já ficou bem interessante A dublagem Não só desse Como de outros Também exclusivos E se ela não ceder Aí eu penso Em outra coisa Só um dia Por favor Tá Aí pessoal Ela quer vengança De qualquer jeito Porém o pessoal Da cidade Não quer sair Todo mundo Para não com risco De deixar vulnerável E sofrer algum tipo De ataque Então ela quer ir sozinha Cara A ideia dela É nem que ela for sozinha Para resolver o problema O laço dela com o Joe Era praticamente De pai e filha Desde o 1 Para quem Quem não conhece Desde o 1 Ele não tinha nem muito interesse Por ela Nem era apegado a ela Mas com o tempo Conforme foram fazendo a viagem Se apegaram muito Entendeu Isso é mostrado no 2 A continuação Tudo Ensinando ela a tocar violão Era um laço muito Muito forte Que ela tinha com ele E ver ele morrer daquela forma Deixou ela totalmente Fora de si E para isso Tem mais um problema Quem matou o Joe Por que? No 1 Ele fez muitos inimigos Ele tinha uma Uma gama grande De inimigos Que ele foi passando Para levar ela Até os vagalumes Entendeu? Então Justamente E foi um paizão Para ela No começo Ele não queria ter laço Até pelo que aconteceu Com a filha dele E tudo Quero passar na casa dele Antes da gente ir Lá Já estão planejando De sair Agora vamos lá Para a casa dele Olha lá Pessoal O Tommy pegou um cavalo E saiu E a Maria Trancou tudo Trancou o estábulo E trancou a saída Eu sei Só não quero que ache Que tem que entrar nessa Ele Se você for Eu vou Ponto final Justamente 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 Cara Precisa pegar Sua mochila Eu escondi Perto do portão leste Achei que a gente Aquela vingança Eterna Né Cara Um mata O ente querido De um Que mata Do outro E por incrível Que parece Como que eles Não sabiam Dela Né Cara A principal Parte Como é que Não sabiam Dela Aí pessoal Cheio de flores Aqui na frente Da casa dele O pessoal Da vila Deixou Aí pra ele Memória dele Né Olha a mão dela Pessoal Tremendo Aí Do que você precisa Eu pego pra você Não vou pegar Tá Eu tô bem Pronto Pessoal Estamos dentro Da casa Do Do Joe Vou dar Aquela Ótima TV Boa Pelo menos Hein Aqui pessoal Desenho Que ela Fez Dele Olha lá Joel From L Voltar Dei no Nico Esse dia foi Loco Recordações Que ela Tinha Com ele Aquela Tudo Aí Mas lembrar Eles não Moravam Juntos Cada um Tinha Tinha Só a casa Não dá Acesso Vamos Agora Pasco Ele A casa Pra ver O que a gente Acha Aqui Achar A vista Dele Embaixo Da cama Aí pessoal Pra uma Pessoa Só que Tem que Chamar A casa Grande Casa Gigante No caso É Isso aí Fícara Dele É Vambora Vambora Cheguinho Vambora Ela fez a Notação Ali Famanderia Diário A marca Da Desenho Da xícara Baixo Banheiro Tem nada Aqui Pra vasculhar Infelizmente Ela não Corre Aqui Na Casa Até por Tudo Que Aconteceu Não Dá Pra Visualizar Nada Aí pessoal Os violões Aqui Que ele Tinha Coleção Outra Anotação No Diário O que Ela Colocou Lá Todas As Promessas Ao Pôr Do Sol Play Sério Como No Resto Ok Dá Pra Ver Que Fazia Manutenção Nos Violões Beleza Por Aqui Mais Nada Olha O Banheiro Dele É Pessoal Aquecedor No Banheiro Energia Elétrica Por Por Aqui Aqui Oh Pessoal A joqueta Que ele Usava No Primeiro Pessoal Beleza Continuar Estamos no quarto Dele Aqui Já O banheiro Não tem nada De Interessante Aqui Pessoal Antes Da Pandemia A foto Do Joe Com A filha dele Espera Essa menina Que morreu Logo Quando Teve A Pandemia Ah Tem Que Ter Né Cara Firo Que Faz Aí Aí Não Tem Nem Como Né Opa O Nunão Aí Bem Vindo Nunô Continuar Pessoal Tem Mais Ó Tem Uma Caixa Ali Que Eu Já Vi Olha Os LPs Uma Caixa Acústica Ali Aqui Vamos Abrir Essa Caixa Vamos Ver O que Ele Tem Aqui Ó Pessoal Esse Relógio Foi o Relógio Que A Filha Dele Deu Pra Ele De Presente Tá É A Última Recordação Que Ele Tinha Beleza Chegueu Ele Encontrou A Arma Dele Tá Ele Usava No Primeiro Encontramos A Arma Encontramos O Relógio Vamos Descer Nossa 33 Graus Cara Meu Deus Céu Tá Aí a Maria Maria Eu Vou Pra Seattle Eu Queria Conseguir Deixar Quieto Mas Não Dá Esse Pessoal Tem Que Pagar Pelo Que Fez Ele Vai Tentar Vir Atrás Mas Não Deixe Confisque As Armas Prenda Os Cavalos E Ela Se Precisar Ganhe tempo Até eu cuidar Disso Te amo Pra sempre Tome Ele vai acabar Morto Ele devia ter me levado junto Devia ter separado um grupo Pra ir atrás daqueles putos Quem me dera Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse Eu não fico aqui nem fudendo Eu preferia que você ficasse Mas eu te conheço Você vai com ela? Vou Então vão sair escondidas Hum? Vamos A pé? Isso Aí, pessoal Eu falei no estábulo Pra liberarem o seu cavalo Pega munição Também Obrigada, Maria Eu só peço Um favor Traz aquele asno Do meu marido De volta Inteiro, tá? Claro Carinho da esposa Com o marido Tá bom Vão logo Bem, resumo da ópera O Tome Quis ir sozinho Não quis deixar ela ir Só que ir sozinho É complicado, né, pessoal? Risco de morrer É grande A Maria Vendo o ocorrido Pediu pra elas irem Pra Ver se consegue ajudar ele, né? Querendo ou não Será que elas estão com a vontade Estão com a sede de vingança, né? Na verdade É a Ellie Que tá com sede de vingança, né? A outra tá indo só por conta dela Mesmo por gostar dela Aí já estamos em Seattle Tinha um caçador em cima dele Afogando ele O Joe não conseguia pegar a arma Putz Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar Eu só Corri lá, catei a arma e Dei um tiro na cara do infeliz Quantos anos você tinha? Quatorze O cenário pessoal Falou que não? Vamos dar uma trotada mais rápida Pra gente chegar logo Que você e o Joe encontraram Eles já vieram atrás de vocês Vai ver Eles têm uma conexão com a WLF Não Acho que não era o mesmo grupo E aqueles contrabandistas Do mercado negro de Boston? Dina O Joe atravessou muita gente Ficar adivinhando não faz sentido Olá pessoal Precisamos de mais informação Pra ter ideia Ela falando sobre a quantidade de pessoas Que o Joe encontrou no caminho Que possam querer ter vingança Contra ele O problema é que elas não tem a mínima ideia Que foi tanta gente Que eles arrumaram a encrenca Dá pra saber Então só investigando O rastro que eles têm é de Seattle Pela camisa Pela camisa do rapaz Que tava lá Fica de olho em tudo Pode deixar Aí pessoal Até aqui Ai minha filha Desce Aí Vamos procurar itens Ó Uma carta Outra carta de super-herói Dá uma olhada na carta Dá uma olhada na carta Qual seria Hum Talvez Invisibilidade Motivator Vou escolha É pra poder me espionar Dá a carta É É isso aí mesmo Continuar E agora é isso pessoal Agora é rumo à cidade Será que houve alguma coisa aqui? Não Cadê o cavalo? Pegar o cavalo aqui Beleza Agora é exploração pessoal Exploração Acho que eu vim daqui Beleza Vamos continuar aqui agora Temos que achar Um caminho pra cidade Vamos pelos carros aqui Tudo leva aquilo que é pra lá O poste O poste atrapalhando a gente aqui Pessoal Muito obrigado a todos Que estão aí até agora Tá Obrigado de coração mesmo Pela ajuda que vocês estão me dando Pela força Vamos nessa Achamos Admito que errei Parece que sabe mesmo Pra onde está indo Já Pula cavalinho Isso Olha como que está a situação Da cidade Quando eles passaram por aqui A primeira vez Já estava bem derrubada Já Agora então Passaram acho que uns oito anos Já Desde quando aconteceu a primeira Salve primo Seja muito bem vindo Primo Obrigado lá pelo Pelo gank Opa Será que eu vi alguma coisa aqui Não Não vi Obrigado pelo gank Primo Ajudou muita gente Viu Vamos continuar agora Bora ficar de olho Ver se a gente Acha alguma coisa aqui Enquanto só Carro destruído Carro batido Dá pra gente subir também Como eu falei pessoal O nível de exploração aqui Aumentou bastante Tá Nossa Deu um bug Deu um bug de frame ali Monstro Cara Ô Valeu primo Obrigadão Chegou Chegou ti Chegou a placa Doze dias ti Chegou a placa Ah Não vou subir mais não Ah Fiquei bravo agora Doze dias chegou Graças a Deus E tá aí ó Tá bem fluido Pelo menos eu não vi bug nenhum Até agora Algo que dê pra reclamar Aí achamos uma área nova aqui Estamos Próximo da cidade já Vamos entrando Igual a placa E o SSD Daqui a pouco também Tá por aí Aí pessoal Que ela achou O mapa de Seattle Bom pra gente conseguir Visualizar Os mapas das ruas Dentro Primo A gente pode ver pra trazer sim Cara Eu só não sei se a minha placa de vídeo aguenta Mas Vamos ver Qualquer coisa A gente vê pra trazer sim Apesar que eu consigo rodar no PS4 Eu tô vacilando aqui Dá pra trazer por ele Mas vamos ver sim Vamos ver Vamos conversando A gente vê pra trazer Tem mais coisa aqui Mais uma carta Aí pessoal Você menos Você menos imagina Tá lá ó Olha The Starfire Kids Beleza Mas Mas o que primo Fala aí Alguma coisa aqui pra sair Achei o mapa turístico velho Lá foi que achou o mapa Agora Certeza que a minha não aguenta Se a sua não aguenta Imagina a minha Beleza Vamos continuar pessoal Vamos pegar o cavalinho Aqui agora A minha do jeito que tá Também agora Eu acho que não aguenta Primo Mas o PS4 O PS4 vai Você tem o One também Se eu não me engano Dá pra fazer acesso remoto Do Xbox One Tá O PS1 Eu já sei que O PS1 O PS4 faz Porém o meu Não tava conseguindo Acessar aqui Mas certeza Com o Xbox One Você vai conseguir fazer O O acesso remoto Dele Cara E aí dá pra jogar De boa Estamos chegando Na cidade Car de olho Aqui Vamos na estrada Que dá pra cidade E aí que eu senti Desconado Passou acho que Oito ou nove anos Desde que aconteceu A crise Acho que chegamos A muralha Fica de olho Nos pontos altos O Xbox One Tem cara Vamos desmontar Do cavalo Simula a vida real Primo Puts Eu não tô lembrado Cara Sinceramente Eu não tô lembrado Mas agora Com o computador Dito que tá aqui Vai tá bem melhor Aí pessoal Essa área de entrada Aqui era o centro De verificação Que eles faziam antes Tá Faziam um teste Pra ver se as pessoas Estavam infectadas Ou não Aí no meio Disso aqui Eles faziam Se a pessoa Tivesse com problema Eles Opa Coleta aqui De itens Eles prendiam A pessoa Que tava Suspeita De estar Infectada Essa era A área Pra você Poder entrar Na cidade Antes de você Poder entrar Na cidade Felizão Os soldados Beleza Primo Passa pra mim Depois que eu dou Uma olhada A gente Vem pra Trazer Um pano Velho Beleza Pessoal Pessoal E agora O que a gente Tem pra Fazer Vamos Entrar Aqui Nessa Casa Pra dar Uma olhada Pra ver Se tem Alguma coisa Dentro Provavelmente Deve ter Ainda Minha filha Você tá Bêbada Subindo aqui Que não tem Acesso Opa Olá pessoal Falando sobre Os estágios De De Contaminados Falando que Pede as Funções Motoras Infectados Dessa fase São ágeis Geralmente Se deslocam Em bandos Olha lá Embosta Segundo o estágio É um ambiente De se esconder Em buscar As vítimas Costumam Funkear E atacar Por trás Aproxima-se Com cuidado Verifique Os arredores A terceira fase É os instaladores Que eu falei Pra vocês Pessoal Eles são Cegos Mas eles Escutam Bem É manter Distância E o quarto Evolução Rara Pois Eles são Capazes De Disparar Em Projéteis Ácidos Beleza Já temos Aqui Guarda o Arquivo Não tem mais Nada Ah Tem aqui Uma gaveta Nada Como sempre O que o pessoal Vai deixar Coisa Pra gente Beleza Já verificamos Tudo Agora vamos Dar sequência Aqui Coisas Eu tenho Que Saí Daqui Correr Aqui Aqui Ó Aí Ó Escalando Obrigado Desse jogo Aqui É isso Pessoal Agora você Pode Uma arma Aqui Provavelmente Opa Vamos tomar Cuidado Aqui Aí Uma mãe Aqui Isso Minha filha Não cai Não Aqui Pessoal Temos uma Área Pra subir Ajuda lá Ajuda lá Senão Não vai Vamos lá Pessoal Quer achar Uma forma De entrar Vamos lá Que vai dar Bom Isso Aqui Vê Se você Consegue Abrir O portão Pelo Outro Lado É Uma Boa Vamos lá É Olha só Pessoal Um pouquinho Alto Só Aquele jeito Eu tenho mais como andar pra lá É aqui Agora Onde eu tenho que ir É Isso mesmo Pra lá Não É Tem que ir pra lá Devagar Aqui Tem que jogar pra lá Pessoal Aí Eu acho que não dá passagem Eu tenho que Ai minha filha Cai aí Isso Tem um espacinho aí atrás Minha filha Aí Agachar aqui pra passar Cuidado com o buraco Meu Deus do céu Aí Ó Eu tenho Um chãozinho Pra chegar lá Vou olhar aqui Agora Tem que pular Um negocinho ali Vamos lá Quase Pessoal Muito obrigado a todos Que estão com a gente aí Tá Sejam todos muito bem vindos Bom Não esqueçam de curtir Compartilhar Pra mais pessoas Conhecerem nosso trabalho Ora Não é aqui não Ah tá Tava achando que não era E bora seguir Pessoal Quem não for seguidor aí Pessoal Se puder seguir Eu agradeço muito Tá Aí pessoal Entramos na cidade agora Agora Vamos continuar aqui Dá pra subir Ainda dá pra subir mais Vamos lá Vamos lá no topo Pra ver se a gente Acha alguma coisa Não, não, não Sobe Sobe Que eu quero ver Se tem alguma coisa aqui Ah Tem ó Pegou mais uma carta Dá uma olhada Passmaster Essa vamos ler Esse é um vilão Ou ser um herói Vilão Beleza Guardar Mais uma carta Ó Falando do Zelda Hein pessoal O portão Ele abre Beleza Pessoal Vamos continuar aqui Descer agora Ah Vai e cai Ah tá Beleza Vamos continuar descendo Que a gente tem que abrir O portão Pra dar passagem Lá pra Pra Dina Beleza Pega aí Isso Minha filha Beleza Pessoal Entramos Na cidade Já Tá Tá Vou quebrar aqui Quebrar o vidro Né É Beleza Não pode ficar vendo Isso aqui não Viu Tá Pessoal Quanto será que foi escrito Vamos prestar atenção Nisso aqui Deve ser alguma coisa Para a entrada Tirar Tem uma operação Dos grandes Cheganos Isaac Quer que a gente Recolha suprimentos A base Cerevena Aí tem coisa Beleza Vamos lá Vamos lá A gente A gente Acha Mais Alguma Coisa Tem Nada Beleza Vamos Continuar Pessoal Estamos Aqui Agora Temos Que encontrar Um Jeito De Abrir Isso que é gerador Olha lá, o gerador Aí, ligamos o gerador Beleza, pessoal Vou abrir aqui Uma garrafa aqui, vamos colocar a garrafa já Se precisar, já sabe, né? Vou pegar o... Passar por cima aqui, ó Aí Eita Legal Cadê? Pega aqui, filha Aí, ó Primeirizou o portão Tá Tá, eu já liguei Agora você não abriu Deixa eu ver se tem um botão pra apertar ali Vamos aí Então tem... Ah, tem sim, pessoal Vê que não tinha Isso, minha filha É isso aí, pessoal Esse book acerta até cinco reações, pessoal Bora mandar aí as carinhas aí Pra gente saber O que vocês estão achando da live pra gente Até pra gente poder tá Trazendo uma live de mais qualidade pra vocês, ok? Salve, Jordel! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado aí por estar com a gente na live, hein? Ah, ela abriu ali pra... Ei Tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão Agora eu vou dar um jeito nesse Bom Vai que você consegue Valeu Abri esse portão agora Ela tem que descobrir como Beleza, vamos continuar aqui Tá fechado Não temos acesso Nossa, filha é tudo Não deixa nada para trás Aqui Pano Enquanto eu não tô precisando fazer Ah Deixa eu dar uma olhada ali Tem que lembrar Onde que nós estamos Beleza Vamos ver Aqui, ó Vamos acessar esse painel Não tá funcionando Não tá energizado Opa, tem alguma coisa aqui Beleza, o pessoal não tá energizado Tô vendo que nós vamos ter que energizar aqui Só dar uma conferida Pra ver se tem algum gerador aqui por perto Tem, ó Tem um gerador aqui Beleza, precisa de energia Já sabe Vamos Entegar esse aqui Aí, ó Vem daqui mesmo Vou jogar lá agora Eu acho que foi Beleza Pelo visto foi Conseguimos Vamos levar lá Vamos ver se vai dar bom isso aqui Ih Não deu, pessoal Ah, tá Obrigado Ai, minha filha Tudo isso aí Exergizamos a área ali Pedra Ok Nós temos que Ir lá Ativar aquele painel lá Que não tava funcionando Por causa da energia Opa, entra aí Meu filho Agora tá funcionando Beleza, pessoal Temos que colocar a senha Deixa eu voltar aqui E acessar o Eu tenho que lembrar agora Qual é o Quer ver? Códigos do portão de controle Eu acho que é o West1 OE6128 OE0451 Vamos tentar Tentar Ah, uma dessas tem que dar certo Acabou esqueci o código da outra 01 aqui 0451 Vamos lá Achar certo aqui pra gente abrir o portão 4 1 Tá, então Ah, obrigado Você vai deixar eu ver assim 5, 3, 4, 5 5, 3, 4, 5 5, 3, 4, 5 agora 5, 3, 4, 5 5, 3, 4, 5 5, 3, 4, 5 Bora, foi aqui que eu acessei E1, 2, 8, não foi 0, 4, 5, 1, não foi 5, 3, 4, 5, não foi 3, 8, 2 Vamos lá de 3, 8, 2 3, 8, 1 2 Tá faltando você acertar Acerta, né Só tem mais Aqui, ó 3, 8, 2, não foi 0, 5, 12 0, 5, 12 Agora eu tenho que ir Se não for 0 5 1 1 2 Aí, acertou Aí, pessoal, abrimos Gritou tudo ali, pelo visto Quebrar aqui Será que Ah, consigo sim, ó Vou subir aqui, eu não tinha visto Por isso que é bom sempre estar explorando, pessoal Com certeza vai ter alguma coisa aqui Aí, ó Pô, beleza Mas bastante coisa aqui Agora vamos conversar lá com a Com a Dina Acho até que eu consigo abrir aqui Ah, consigo sim Beleza Agora eu acredito que nós exploramos tudo E a Dina, vamos lá Beleza Beleza Alguma coisa Pelo visto, não Portas estão fechadas Janelas também Sempre bom estar olhando, tá, pessoal Aqui também, ó São janelas de vidro, então não dá pra quebrar Deixa eu ver aqui Tá quebrado, mas tá com tapume Então não dá pra gente conseguir acessar o local Então vamos dar continuidade Sempre bom estar de olho, cara Pra não deixar passar nada pra trás Aí, ó Porra, olha O hotel serivendo Só pode ser aqui Aí, pessoal Ainda estamos lá Na área de entrada Olá, pessoal Lá em Boston Se pegassem alguém pichando Arrebentavam a cara do pessoal Ou coisa pior A quarentena devia ser o máximo Tentar ligar Calma aí Deixa eu verificar qual que é Esse aqui é o East 2 Precisa mandar energia pro portão É, não adianta nada Precisa ter energia Bora Mas o East 2 é 5, 3, 4, 5 3, 4, 5 Mas precisa de energia Vamos ver aqui Ah, vai precisar de gasolina Certeza que vai precisar de gasolina Bom Vamos lá É Tá sem gasolina Sem gasolina O que a gente faz? Vamos conseguir Habilitar então a área O bilhete O bilhete disse Que tem gasolina Na garagem do tribunal E na cúpula Tudo bem Garagem do tribunal E cúpula Qual é o plano Pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta E olhar por aí Opa, o que é isso? Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado Ah, as pessoas Que foram aceitas Que não foram É isso aí Isso mesmo Beleza Vamos guardar Vamos seguir por aqui Olha o que temos agora Nada Pessoal, agora estamos entrando na cidade A gente já sabe que Olha o bicho passando aí Beleza, pessoal Tá seguindo Então Onde a gente tá? Pronto Vamos acessar o mapa aqui A gente tem noção De onde nós estamos exatamente Quase certeza Que é aqui Ah, boa Olha lá, pessoal Vou marcando no caminho Fez umas marcações Pra gente ter uma noção De onde a gente tá Mais ou menos, tá? Agora Estou olhando tudo Agora a exploração, pessoal Alguma coisa É uma coisa fugida aqui Por baixo Bom Até que funcionar Só um pouquinho destruído Só Os dois Pouca coisa Aí, Dan Seatol toda destruída Não vai lá pra não Não vai pra lá não Se eu tivesse ficado Acho que eu seria Souto Junto daqueles Cusões Nossa, não Está uma coisa aqui Opa É Bem pensado Uma bolsa Sabe Eu pensei que a quarentena De Seatol Eu ia tomar isso Sim O que é? Diz que tem suprimentos Em um banco Acho que vai ver Eu conferi Bem Se tem suprimentos No banco Vamos para o banco Né, pessoal Ela fez uma marcação No Cadê? Vamos olhar o mapa Mapa de Seatol Vamos ver Que ela fez Uma marcação nova Olha lá, pessoal A gente tem que alinhar Onde está o ponto De interrogação Vamos virar Ela fez marcação Só daquele lado Então vamos pra lá Tá aí Pode fechar Beleza Que embora Se pegarem Pichando Você está morto Ah E no Brasil Se pegarem Você pichando Você é um coitadinho O que você estava falando? Olha o banco Achamos o banco já Olha a placa A gente achou o banco Aí, pessoal Melhor explorar um pouco? Sei que sabe Vamos explorar, né? Então gosta de explorar Vamos lá Vamos por cima ali Você estava falando de alguma coisa Ah, por isso Você não está querendo ir, meu filho Eu pensei que a quarentena de Seatol Ia estar mais Ocupada Talvez esteja todo mundo escondido No Cerevena Sobre o cavalinho Enfim Quantas pessoas deve ter na WLF? Bom Olha o banco Todo florido Com sorte É só isso Vai dar tudo certo Ah, tá Entendida Entendi É porque o exército Controlava tudo, cara Mas você não podia Você não podia fazer nada Quando eu jogar o primeiro Você vai entender Eu vou te avisar Quando eu for jogar o primeiro Pessoal Cheio de flores Aqui por cima não tem nada Então vamos lá Por baixo Deixa eu deixar o cavalo aí Está tudo destruído Não é possível Que o cavalo vai conseguir Entrar no No banco, né? Só vou passar por aqui Opa Beleza Está aqui Vamos ver se a gente consegue Acessar o banco por baixo Vamos ver Aí, deu acesso Aí, ó Tudo detonado O banco Até que você é legal Tirando o risco De ser esmagada A qualquer momento Relaxa Aí Já deve estar assim há anos Não é hoje Que tudo vai desmoronar Pelo visto Não ajudou muito O exército ser chato Com certeza não Ajudou nem um pouquinho Olha como acabou a cidade Opa Achamos uma entrada aqui Opa Aqui, ó Instaladores E o E o outro, hein Ah, que legal A menina vai Mete o supertão Bastante, hein, cara Está ligeiro Está vindo um Não me engano tem quatro Aí todo Vamos lá Devagarinho Aquela pessoal Devagar Aí Abatemos o instalador Ótimo O instalador Que é o perigoso mesmo Vamos ver aqui Que se não deve ser instalador Pessoal Vamos matar esse aqui Se a gente conseguir Chegar nele rápido Droga Aqui Matamos Beleza pessoal Estamos conseguindo ir bem Aqui Cadê o outro? Um ali Escondido O outro Não é cego Eu estou com medo de ir para pegar o instalador E o outro ver, cara Não Tem mais, ó Achei que só tinham dois Tem mais um Um cinco ao todo, cara A maciota Aqui Quietinho Será que alguém viu a gente? Será que viu ali? Aí pessoal Complicou, hein Eu quero matar o instalador Matando o instalador Eu não estou nem ligando do resto O resto não me preocupa muito não De olho aqui De olho É só para atrapalhar o espaço Não, pessoal Acho que ele vai passar aqui por trás Ele sendo cego ali Não vai correr muito risco Para a gente, não Ele achou, pessoal Droga Droga Pegou, meu Não acredito Ah, que droga O outro viu a gente Eu achei que ia dar bom ali Quando ele dá o grito, pessoal Emite onda sonora Se ele ver alguma coisa Batendo no caminho ali Beleza Matei o amigo Agora já está mais fácil Ah, ele vai ver Vamos lá O outro está quieto ali Esse aqui morreu O outro está quieto ali Talvez seja fácil matar ele Não sei se vocês perceberam, pessoal Mas o instalador estava com colete salva-vidas, cara Esse aqui não está Cadê o que eu matei? Pronto Aí, pessoal Acho que acabou Meu Deus Está de colete, ó Bom Achamos o banco Qual é a da proteção corporal? Eles não parecem ser soldados Beleza É Entrar aqui Não sei Olha lá elas falando sobre o uso do colete Vamos dar uma olhada aqui Olha lá Vamos sobre troca de turnos Que filme? Olha aí, cara Ah, sei Eu devia estar roubando o banco bem Quando eu estava na Na crise Olha, eu preciso de uma senha Que eu não tenho ainda Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui Para ajudar a gente a decifrar esse código Então, aqui não tem nada Eu peguei a carta desse amigo Deixa eu ver se a carta me discrimina alguma coisa Banos de assalto a banco Umas numerações aqui 6023-06 Vamos acessar lá 6023-06 6023-06 6023-06 6023-06 6023-06 6123-06 6023-06 Vamos tentar 23 Pronto Abriu Boa, pessoal O que elas acham? Opa Beleza Uma doze Cúpito de repetição Então dentro do Do cofre Pode dar alguma coisa aqui Tem Olha só essa grana A mala tá cheia Cara, se fosse o mundo de antes Olha o tanto de dinheiro Que tinha E bem pessoal Eu vou pegar Vou parando essa primeira parte por aqui Olha pessoal O anel do Do Drake lá de De um charted Pra quem conhece aí a referência Beleza pessoal Eu vou parando por aqui Tá Já são três horas e meia de live Bem eu vou ver pessoal Se bobear amanhã eu trago a continuação do jogo Beleza pessoal Deixa eu ver alguém aqui pra jogar o gankzão Vê quem tá fazendo aqui Aqui pessoal Só um instante Aí Bem pessoal Vou mandar vocês pra LG aí tá Pessoal chegando lá Manda um oizão pra ele lá Fala que eu quero dar Da live do Leon Regamer Tá pessoal Muito obrigado E uma boa noite Tchau 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 Tchau